Fala galera do Clash do Vovô do Clash Vovô do Clash tá de novo aí, iniciando a transmissão, um pouco hoje atrasado Prometi que ia começar às 9 horas, mas a gente acabou começando às 9 e 11 Eduzinho é o primeiro hoje, hein? O Eduzinho é o primeiro a bater ponto hoje aí e hoje vai estar bem divertido Porque nós vamos respeitar o tema que é como subir de liga, como subir pra Liga Titã O canal Luiz tá aí com a gente também, Luiz Clash, certo? Fui lá no seu canal hoje, hein? Você tirou uns vídeos lá que tava bombando lá, não sei o que deu lá, certo? Até que eu pude acompanhar É nós, é nós Eduzinho Então hoje a ideia é essa, nós vamos tentar ver, vamos esperar chegar a galera aí Porque nós queremos hoje conversar com alguns indivíduos que já chegaram na Liga Titã E nós vamos tentar ver quais são as tropas que esses jogadores conseguiram, certo? As tropas que eles formaram pra conseguir chegar na Liga Titã Juntando bônus, certo? E também ganhando estrelas Ryuk tá aqui de volta, hein? Ó o Ryuk aí Então hoje nós vamos, é, é, vou esperar entrar online aí É, o detonador, detonador esse cara aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Detonador, vamos procurar o detonador aqui Detonador, olha só, esse cara é um dos caras que a gente quer conversar com ele hoje Pra saber como que ele conseguiu esse feito Olha só o detonador, vamos lá, vamos visitar Vamos visitar o perfil do detonador O detonador, ele tá lá no Cão de Judari Olha só, o cara tá com 4.331 troféus Ele tá na Liga Titã 3 Mas ele já fez 5.043 troféus Nada mais, nada menos que 5.043 troféus Esse cara, esse cara, o detonador Ele tem alguma coisa aí pra falar pra gente hoje Nós queremos saber o que que ele usa Se ele usa, é, gula, se ele usa, é, é, golalum O que que ele usa, cara? É goípe, é goíva Ou que tropa que esse cara usa pra chegar E conseguir tantos troféus como esse aí 5.043 troféus o cara conseguiu E, poxa, se todo mundo gosta Porra, o cara quer gostar O cara às vezes quer chegar ali E ganhar aquelas gemas, né Da Liga Campeão Ele quer ganhar aquelas gemas que se consegue acima Mas nós queremos chegar um pouco mais hoje Nós queremos saber a Liga Titã Muita gente não pisou na Liga Titã Posteriormente, Luiz Nós vamos tentar ver se a gente Se a gente faz uma live aqui também É, entrevistando alguns jogadores Que chegaram lá na Liga Na, 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 na última Na Lendária Nós vamos, hoje nós queremos chegar na Titã Nós vamos conversar com alguns caras Inclusive o Detonador Que daqui a pouco vai estar online aí Nós vamos pedir pra ele Pra ele mostrar pra gente Alguns ataques, alguns farms Certo? Explicando como que a gente Vai conseguir chegar nessa Liga Titã Com facilidade Eu não vou enganar pra vocês não Eu uso Olha só, eu uso As minhas tropas é o seguinte De farm são essas aqui Eu uso normalmente Balões Faço aqui um Queen Walk Porque a minha Rainha é 30 O ideal pra ser V11 Seria uma Rainha acima de 35 Mas eu faço um Queen Walk aí Levo minhas 4 curadoras Que a intenção minha é melhorar pra 5 Mas eu uso um Queen Walk Esse BD Dragão aqui é pra doar Mas eu levo lava 1 ou 2 lava Levo servo Levo balão E faço um Queen Walk Entendeu aí O Rio aqui Essa Essa é É É É a tropa básica Que eu levo aí Pra chegar Mas não consegui, tá? Não vou enganar vocês não Eu não tive tempo ainda Ou As minhas tropas Não conseguiram ainda Chegar Lá na Liga Titã Então hoje Nós queremos discutir Esse assunto Nessa live de hoje Discutir esse assunto Nós vamos visitar O clã O clã Como prometemos ontem aí Vou esperar o menino chegar Vou botar detonador Tá ativo lá no clã É É É isso aí Ó São Eu levo 3 fúrias Levo 2 gelos Porque pra atacar Com o bicho Pra atacar a tal da Torre Inferno É Tem que levar gelo Cara Eu não consigo Eu não sei Esse cara leva um golem Joga um golem pra cima dela Com um pulo ali Porque a Torre Inferno Ela gosta de bater no golem Certo? Mas rapaz Eu prefiro levar o gelo Eu congelo ali Pra tentar chegar Uma, duas estrelas Mas conseguir Chegar na Titan Eu Volto pra vocês Eu não consegui Vitinho Games Tá com a gente aí de novo Vitinho fui lá E visitei de novo lá O seu O seu O seu canal Certo? Tá muito bom Mais de 400 inscritos O Luiz Cara Começou com a gente aí Com um pouco mais de 90 Já superou Certo? Tá quase chegando a 150 inscritos No canal E a gente vai divulgando O canal dos meninos Mesmo aquele que não tem canal Tá Rio Eu tô indo lá Eduardo Santos Tá com a gente de novo aí Pazer Salve Eduardo Santos O vovô Tá muito branco O vovô Hoje quer saber Como que chega Nessa Liga Titã Porque é muito difícil Fazer ataquezinho A trapazinha Pra chegar na Liga Titã E tem o seguinte E tem o seguinte Tem uma menina aí No Youtube Cara Que eu vi um comentário Que ela chegou na Liga Titã Usando balão Usando balão E usando bebê dragão Eu não sei como que faz isso Cara Mas hoje vamos ver se o detonador Ele consegue aí Explicar pra gente Tem um outro rapaz aí Que teve com a gente Hoje Eu esqueci o nome agora Que o vovô O vovô tem uma amnésia séria Mas é Nós vamos ver se Se a gente Se a gente consegue descobrir Com esses indivíduos aí Como chegar Como chegar Na Liga Titã Deixa eu doar Umas tropinhas aqui Pra os meninos Certo? Vamos doar uns lançadores aqui Vamos doar gigante full aqui também O gladiador pediu gigante full Vamos mandar uns quatro gigantes full Pra ele aqui Já tem três ainda Tá fazendo mais um pouquinho Vamos mais pra cima aqui Vamos fazer mais umas doações aqui De lançadores Vamos mais mandar mais lançadores aqui Tem que mandar uma arqueirinha Pra completar Acho que eu vou mandar aqui Uma sessenta pra ele também Vamos mandar uma aceleração Certo? Vamos doar aqui Que os meninos precisam, né? Pra chegar pra atacar Que precisa Vamos beber dragão Vamos mandar três bebê aqui Pro Renato Que é dono da Do SK Stifle Certo? Essa Essa conta aí Vamos ver se mais tem Vamos fazer uma arqueirinha Pra completar Pra completar aquele Aquela doação Que eu fiz ali Vamos botar uma arqueirinha Na frente aqui Vamos priorizar essa arqueirinha Depois a gente devolve ali Pro negócio O negócio de doar Vitinho Games Algum pode me dar uma conta Por favor Ajuda Ó Eu assisto Não me engano É a quarta live Renato Ei Matheus Matheus Show Né? Ó Vai lá no Matheus Show Eu vou me inscrever Tá Matheus No seu Na sua Na sua No seu canal também Vou me inscrever lá Se eu não tiver inscrito Eu vou me inscrever Vai lá gente Visita o canal Do Matheus Show Certo? Vitinho Games Tá com a gente Renato Matos Chegou aqui com a gente Também Renato Matos Bate ponto Renato Matos Bate ponto Com a gente aqui também Certo? Sempre tá aqui Luiz Eu tenho que agradecer muito Cara Toda live minha Toda live do vovô O Luiz tá aqui com a gente Também Visite o canal Do Luiz Se inscreva Se inscreva Rafinha O Merrão Que esteve com a gente Aqui ontem ao vivo Fez o ataque final Da guerra Maravilhosa Com uma lavada Com o clã Judaria Deu ontem No clã nível 11 E a Samy A Samy tá com a gente Aqui agora na live também Felipe Rios Olha aí Esse cara Canta muito Esse cara Canta muito Ele vai tá na guerra hoje Vai pocar Um dos primeiros a atacar O cara tá fazendo uma coringa O cara joga muito Felipe Rios É aquele ataquezinho De GG Cara E mago Mas ele tem uma 9 lá Ele tem uma CV 9 Ele poca Ele poca Então hoje vai tá divertido aí A nossa live A gente vai Vai mandando devagar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Pra frente aí Deixa eu doar mais um gigante Pra esse menino aqui Vamos completar Os gigantes aqui Do gladiador Eu gosto Eu gosto Deu doação Eu sempre bato os récordes De doação Porque é bom demais Tem que doar Tem que doar Doando você Pô Cara você cresce Tem que crescer Faz seu cão crescer Você tem uma tropinha Melhor aí cara Doa Não deixa de doar não Então deixa eu avisar Pros meninos que ajudaria Que as vezes eles não sabem Mas vou avisar aqui Com o vovô Que o vovô tá na live O vovô Vovô tá Na live Vem assistir Assiste o vovô na live Que nós estamos Mandando aqui A guerra E hoje A nossa conversa hoje Tô esperando chegar mais gente aí Ó o Cauã Clash Tá aí Salve Cauã Vai lá no canal do Cauã também Dá uma força lá Ó Matheus Show já se inscreveu No canal do vovô Faz igual o Matheus Se inscreve lá Dá um like Não dá dislike Porque senão O vovô só fica Mamando Vai deixar o vovô mamando Vai lá Dá um salve lá Dá um like lá Se inscreve no canal do vovô Vamos fazer esse negócio bombar O vovô é divertido Ah não Eu não gosto do vovô Então assiste o vovô assim mesmo Rapaz Xinga o vovô Mas vem aqui Dá uma moral no canal do vovô Aqui Aqui ó Aqui é o seguinte É sempre alguma coisa divertida E uma coisa que eu falo pra vocês O vovô quer O vovô quer tirar um tempo Pra poder visitar cada clã Eu quero visitar o clã Das pessoas que estão passando por aqui Visitar a vila Visitar o clã Eu vou tirar a minha conta do Judaria E vou passear com ela no seu clã Vou divulgar o seu clã Certo? Cauã Clash lá Ó o Cauã Clash com a gente Ryuki Acho muito errado esse povo Que ele pede conta E sei que é difícil e triste perder uma Mas também com bastante gasto de trabalho Você consegue receber o oito full Em poucos meses É difícil mesmo cara Ó Eu não tenho nada contra Pode ficar à vontade aí no chat aí Pode ficar Pode pedir O Vitinho sempre tá pedindo aí no chat É A conta aí Se vocês quiserem doar Não tem nada contra E também respeito aí o Ryuki Certo? Que não concorda que a pessoa Que a pessoa Peça aí Pode ficar à vontade Cara Aqui o cara pode brigar Pode fazer o que ele quiser O negócio é estar aqui com a gente Todo mundo unido aqui Juntinho Vinícius Rodrigues Bença Meu filho Um prazer ter você aqui com a gente Tá? Não esquece não De se inscrever no canal Do vovô Dá um like lá Porque se você der um deslike O vovô vai ficar Só mamando Vai ficar ruim Né? Dá um like lá no canal Do vovô Hoje o assunto é sério Hoje o assunto é sério Quais são as tropas Que o detonador E a galera Fazem Pra chegar na Liga Titã É isso que nós queremos saber hoje A conversa é essa Nós estamos esperando Olha o detonador aí O detonador Tá ao vivo Gente Não sei se ele tá no chat Aqui não Mas eu vou pedir Detonador Detonador Mostra Pra galera Um farm Que você usa Que você usa Pra subir De Liga Olha lá Um farm que você usa Pra subir de Liga Certo? Então nós vamos ver aqui Ó Eu uso as seguintes tropas O detonador Hoje Gente Hoje nós estamos fazendo Uma live Uma live Em cima Em cima De pessoas Como detonador Que conseguiram pisar na Titã Não é pra qualquer um Vinícius Fala papo 10 Cara Calma Ó papo 10 Vou bater um papo 10 Aqui agora O vovô vai falar um negócio Pesado aqui agora É poucos que conseguem pisar Na Liga de Titã O cara que pisa na Liga de Titã Ele Rapaz Ele é praticamente um herói Com um é fácil não Tá Tem um CV7 aí Tem um CV8 Que os caras rapaz Eles batem esse recorde todo aí Eles caem pra dentro E conseguem Mas eu vou falar O vovô O vovô é muito ruim O vovô não consegue passar Nessa Liga aí Campeão Nossa Que lindo O vovô Costou babando Nossa senhora Pela barba E o casal de piolho Hoje Opa Primeira vez Que o casal de piolho Costa do lado direito Ele só costa do lado esquerdo Hoje eu fiz uma coisa com ele Vai pro lado direito Porque aqui tá muito ferido Então o casal de piolho Tá aqui do lado direito Hoje ele tá coçando É aquela delícia Porque não pode matar Que o velho só faz três coisas Coçar esse casal de piolho Coçar o bicho de pé E jogar crédito O vovô é muito viciado Do crédito Vai gastar um pouco de crédito São dez anos divertido Da minha vida aqui Tentando fazer uma velhinha E vamos lá Olha lá O detonador Vamos voltar pro assunto O assunto prioritário hoje Que é conversar com o detonador E conversar com a galera Que já chegou na Liga do Titã E já passou da Liga do Titã O detonador passou Qual é a liga Vamos lá Vamos fazer uma pergunta aqui agora Qual é a liga depois da Titã? Veja bem Campeão Titã O que vem depois? Escreve pra mim aí Vou ver se você que tá no chat aí Escreve pro vovô Qual é a liga que vem Depois da Liga de Titã? Campeão É que o vovô tá Olha essa aqui Essa é a Liga do vovô O vovô tá aqui Liga de campeão três Tem a dois e a um Depois o vovô Vai O vovô vai subir pra Liga de Titã Agora eu quero saber Depois da Liga de Titã Fala aí Eduardo É lendária? Depois da Titã é lendária? Quem concorda aí? Quem concorda? Depois da Titã é lendária? Ó Já tem três aí Eduardo Santos Vinícius Menes Ender Game Três player Games com Rony Tá falando que é lendária também Thiago Fernandes Tá falando que é ouro É muito doidão Ó Vinícius Menes Tá respondendo É lendária Caon Clash Tá falando Eu Thiago Fernandes Tá falando que é prata Você tá pegando pesado Eu quero saber Alguém aí Me fala Nós estamos conversando aqui Com o detonador Ele falou que ele usa Duas lavas Quinze servos Trinta balões E leva uma lava E um balão No castelo do clã Certo? Leva duas acelerações Duas fúrias Dois gelos E um veneno E leva uma fúria No castelo do clã Eu quero O detonador Eu quero Eu preciso que você Coloque aí Um Um Dois Três Farms Farms Com essa Com essa Com essa tropa Que você fez aí Eu quero que você Coloque pra gente aí Pra gente olhar Certo? Qual É Forma a tropa aí Faz um farm Pega um farm seu aí Que já tá gravado Compartilha aqui No grupo Eu vou botar aqui Geralmente ele conseguia Somente duas estrelas Aí pegava oito troféus Mais ou menos Tá vendo? Ele tá explicando pra gente aqui Ele atacava a vila Com mais de dez Dez troféus Ó Veja bem Aquela tropa lá Geralmente conseguia Duas estrelas Aí pegava oito troféus Mais ou menos O push Não rende muitos troféus Sacou? O push Não rende muito troféu Certo? Mas a ideia é Chegar lá na liga Lá em cima Nós queremos chegar lá É raro você encontrar Uma vila valendo Mais de vinte troféus Sacou? Então vamos lá Eu vou pedir pra ele aqui Ó Detonador Detona House Detona House Eu vou chamar Esse menino assim Detona House É Mostra Mostra Uns farms Uns farms Pra galera Que você usa Vou pedir pra ele olhar Aqui nós vamos olhar uns farms Pra galera aí Né? E outra Vamos lá É É Cauã Cresce de sacanagem Eu estou levando Três lava round É caro Rapaz Cauã É caro Tá? Rapaz Cala o top Obrigado Tá? Playbook Não faz Não Não Fica Não Fica Estou emocionado Quando dá benção Vovô Quando se inscreve No canal Vovô E fica Tô emocionado Nessa ideia de dislike Vovô Fica Fica Bambando Aí o Piero Entendeu? O tal do Crash Crashland Porra O Vinho O Playhard Aí os caras, rapaz, ficam lá com esse monte de inscrito Lá os caras jogam muito, pô Aí o vovô fica aqui O vovô fica aqui O vovô fica aqui, o vovô fica aqui O vovô fica aqui, o vovô fica lá, dá like Lá não escreve aqui, pô Posso entrar no seu clã Rapaz, você pode o que você quiser, Thiago Você manda aqui, rapaz Aqui você não pede, rapaz Se tiver vaga lá, pode entrar Entra aqui online que eu te coloco lá, pô Vovô, olha lá, eu tô sem replay aqui Manda um desafio que eu mostro como funciona a estratégia Vou mandar um desafio Ele tá querendo humilhar o vovô O sem vergonha do Detona House Ele quer humilhar o vovô Mas vamos lá, ele vai mostrar pra gente aqui agora O Detona House, o detonador Vai mostrar pra gente aqui agora Como que funciona Como que funciona As tropas Vamos lá assistir As tropas pra você subir pra Liga Titã A ideia é essa, vamos lá Vamos dar uma nadinha, hein Ó, tá levando Ele tá usando 30 balões Full 15 servos Full Rei Rainha E um Eurico Miranda Nível 16, cara Falta 4, olha lá Pô, ele faz mais ou menos o que o vovô faz, né Olha lá, o que o vovô faz Só que o vovô não tá com o balão seta não Meu balão daqui a dois dias fica pronto Olha lá Soltou todos os balões Joga gelo em cima Das torre inferno Pra não destruir com facilidade os balões Solta E vai virando lava pumps, tá vendo Que vai colocando o que ficar pra trás E ele segura o servinho pra soltar depois É isso que ele tá usando, tá vendo Olha lá, não soltou nem o rei Nem a rainha ainda Né Acho que deixou pra fazer uma limpeza no final O balão sete Óbito puro Fala aí meu camarada Jeff Rodrigues Ele é muito bom, né rapaz Vou tomar cuidado mesmo Mas eu prazer em ter vocês aqui Você viu aí cara O balão sete é muito forte, velho O balão sete é muito forte, velho O balão sete é muito forte, velho É muito forte, olha aí Ele vai dar petando o vovô pra humilhar o vovô Ele vai humilhar o vovô Aí, hoje ele vem com a força total O negócio dele é humilhar o vovô Pro punhão ir lá e ficar gozando do vovô É palhaçada, hein Ó, cara, os heróis dele é do mesmo leve que os meus É verdade Tirando o grande guardião que eu não tenho É verdade mesmo, hein Ó, Detona Você tá fraco de herói, velho É rei 10 E rainha 11 Pra um leve 11, bicho É vergonhoso, tá Eu tô me... Ô, Calhão Eu tô me sentindo, cara Fraco com a rainha 30 Com a rainha 30 Eu tô me sentindo fraco A rainha 30 E com o rei 26 Tá indo pra 27 agora Eu tô me sentindo fraco Imagina ele Pô, com o rei 10 e a rainha 11 O meu grande guardião O meu Eurico Miranda Tá fraco Eu tô... Eu conversei com ele agora Eu dei... Eu me preocupei mais que as tropas negras Tá Mas o dele tá fortinho aí Falta 4 pro level Eu acho que ele usa muito esse Grande guardião Porque Ele dá... O grande guardião Ele dá muita força pros balões Entendeu Ele protege todas as tropas que estiverem no círculo dele Por isso que o pessoal Dá muito valor ao grande guardião Mais pros heróis aí Pra esses ataques aéreos aí Ataques de balões com lava, tá Game escurrone Não é vergonhoso não Cada um tem o seu jeito de jogar É verdade mesmo Cada um é verdade Posso entrar no seu clã Pode Pode ter... Lá não tem esse negócio de nível não, rapaz Esse negócio de clãzinho Nível 10 Chega no nível 10 Os caras se acham, né É, eu sou um clã nível 10 Nível 11 Nível 12 Agora só entra aqui Quem for CV9 CV10 CV11 Rapaz, não tem isso não, rapaz O cara que é CV4 CV5 Ele tem que entrar também, rapaz Porque ele puxa a guerra fraca O cara tem direito de jogar, rapaz O cara não pode ser tratado como noob não Pô E jogado de lado não, rapaz Aqui nós damos valor Eu vou mostrar pra vocês Tem CV5 lá no nosso clã Não tem CV4 Que não pediu pra entrar Porque se pedir pra entrar Entra, rapaz E entra, rapaz Não tem esse negócio não, rapaz O clã tem que abrir, rapaz O jogo aqui é pra todo mundo se divertir Clã Clã É o que? É grupo É amizade, cara É todo mundo junto ali Um protegendo o outro Fraquinho, forte E aí vai, vai pra cima Tiago Fernandes Manda Manda ali Eu, por exemplo, vou deixar eles Só pra quando tiver tudo full É, verdade Eu sou CV7 Recente Falta só o rei pra mim É, o rei é muito importante Tá, Eden Game? Nessa faixa aí Você vê Porra, rapaz Tem que ter o rei, cara Sem rei O cara apanha Ó, minha vida no início Não era pra ser Uma vila principal Minha vida tinha o intuito De ser uma doação de tropas Agora eu decidi começar A upar ela Vou começar a postar O app Que eu faço nela Lá no meu canal Aí, tá vendo? Vai lá no canal do Detonador Dá uma leitinha também lá Com o Detonador Mostra o favor Claudine saiu Canal Luiz Clash Quem quiser, olha lá Ah, tá O Detonador Agora que eu tô ligado O Detonador É a vila do Luiz É a vila do nosso Luiz Clash Aí, nosso parceiro aqui É, com o vovô, tá Vinícius, isso aí vovô Vovô, fala o nome do seu clã Eu vou entrar agora É Judaria O clã Judaria Pede lá pra ser meu amigo Que eu convido você lá também, tá Pega aí, ó Quem quiser aí Pega a tag do vovô Olha lá Eu nem sei se eu tenho Botado um negócio agora Que você tem Tem quantidade de amigo aí Certo? Aí é complicado Mas quem quiser copiar aí A tag do vovô tá aqui, ó Olha lá Vinte e nove Lima Lima Papa Golf Quebec Uniforme Juliette Essa é a tag do vovô, tá Quem quiser aí Pode ficar à vontade aí Se torna amigo do vovô Pede pra ser amigo do vovô aí Entra no clã do vovô Vai lá passear Se não gostar Sai também Não tem problema não, tá Aceita aí Vão lá Se entrar lá, aceita Meu nome é Pedro Vocês conhecem essa música? É Aí chegou Boca e Sarampo Era um cara meio louco Sempre mandava procurando confusão Ele vivia somente do seu revólver Matar os outros era sua propição Aí o Boca e Sarampo Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro Pá 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 Defunto Pedro Agora você É o Pedro Brincadeira, hein, cara Prazer em ter você aqui Pistola Ó o Pistola aí O jogador profissional de low O cara tá ganhando muito dinheiro, tá Mais de 10 mil reais por mês Pra jogar low, cara Brincadeira Ganhar 10 mil reais por mês Pra jogar creche, rapaz É A detonador é minha É Luiz que tá falando ali Acabou de postar o vídeo lá Thiago Fernandes Pedindo pra me aceitar ele Deixa eu ver aqui Vão ver Tá aqui? Você tá aqui? Vão lá Você tá aqui eu aceito Se pedir pra entrar eu aceito Claudinho saiu da Se pedir pra Foi aceito no clã pro Capitão João Tá aqui Thiago Fernandes Prazer, rapaz Prazer em ter você aqui no clã E pode visitar Se não gostar também, cara Esquerda a cabeça não Mete o pé Aqui, ó Nesse clã nosso O cara só é quicado Por uma razão Se for pra guerra E não fizer os dois ataques Se for pra guerra E não fizer os dois ataques Rapaz, é ter um tal de patricão ali Que mete o pé no cara mesmo Ele exclui o cara, tá Vou, vou, vou Ir pro seu clã com a minha CVC Pode ficar à vontade, rapaz Vem pra cá Tamo junto aqui Aqui é a família A live do vovô aqui É a live de uma família É a live de amigos É, vovô Engraçado Você gostou da musiquinha Do buco e sarampo, né O Pedro lá É o Pedro Eu lembrei do Pedro lá Por isso que eu cantei a musiquinha Do buco e sarampo Porque buco e sarampo É um cara Mas estamos aqui Vamos lá, doutorador Eu gostei, gostei Mas essas tropas Que você tá usando aqui Ela é meio pesada Pô Ela é meio pesada Certo O pessoal não tem Um balão full Pra atacar Certo Eu quero saber aí Alguém, rapaz Alguém Alguém Algum CV7 Tem aí Tem aí No chat aí Que tá on aí Algum CV7 Algum CV8 Que conseguiu Passar da liga campeão Que ele conseguiu Chegar na liga de título Não Com tropa de CV7 CV8 É isso que eu quero saber Tem aí Vamos lá Vamos ver se alguém Tá falando aqui É, tô na live Ó, Pedro Tá na live Pedro tá lá Buco e sarampo Era um cara Meio doido Sempre mandava Procurando Confusão Ele vivia Somente Do seu revolver Matar os outros Era sua profissão Como é seu nome? Meu nome é Pedro Tá, tá, tá Era Pedro Agora defunto Pedro Tá com a gente aí O Pedrão A nuvem A nuvem A partir dos 4.800 Troféus Mais ou menos Chega a demorar No mínimo 20 minutos E aí Bruno Na boa Tá o pessoal Conversando aí Tão batendo papo aí A galerinha Daqui a pouco Começa também Uma guerra Mas hoje Nós estamos conversando Sobre como chegar Na Liga Titã Como chegar Na Liga Titã Olha aqui Pra vocês verem Deixa eu entrar Pra vocês verem Aqui Saca só Vamos analisar aqui Vamos analisar Esses caras Que estão na Liga Os melhores jogadores Os melhores jogadores Hoje eu estive Olhando Não sei se vocês viram Esse Salman Olha a tropa Com os cara Usa Nós vamos dar um nadinho Aqui nessas ligas Até lá embaixo Pra ver quais as tropas Que o cara usa Quais as copas Entendeu Vinícius? Ô Caterpi Tava sentindo sua falta Tava sentindo sua falta Três pleita com a gente Vinícius Rodrigues Vou com a minha CV10 Da PT em você Eu duvido Eu duvido Dar PT no vovô De CV10 Não dá mesmo Vou botar o desafio Eu quero ver Eu boto aqui Se você tentar Eu boto aqui Eu quero ver se dá PT Duas estrelas Eu já vi Devo dar PT no vovô Não dá Não dá cara Não tem como Olha só Vamos dar um nadinho Aqui nas topas Que o Salman Que é o cara Que é o cara Que mais troféus tem Ele tá lá na lendária Vamos ver quais tropas Que o Salman usa Vamos lá Olha aí Vamos ver aqui Tá vendo? O Salman usa Vamos olhar pelo acampamento dele Tá vendo? O Salman usa balões Olha aqui Vamos ver se a gente identifica Mais alguma coisa aqui Eu tô vendo aqui Uma arqueirinha O que que é? Já arqueira, né? Ó Umas arqueiras Ele usa lava Ó Tô vendo Posso contar aqui Duas lavas E bastante servos Tá vendo? E lançadores Tá vendo aí, ó Lançadores Lavas Servos Balões E algumas Poucas arqueiras Quebra-muro Tá vendo? Quebra-muro também, ó Tá vendo? Essa é a tropa É a tropa com o cara Que tá na lendária lá, velho Com mais de 100 mil troféus 6 mil troféus Que tá lá na lendária Essa é a tropa Padrão que o cara usa Vamos ver se o segundo colocado Usa a mesma tropa Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos lá de novo Ver se o segundo colocado Usa a mesma tropa Vamos lá Melhores jogadores Já vimos a do Salman Ó Skynet Ninguém fez isso, tá? O cara não perde, cara Você vê esse cara fazendo vídeo Ele não perde pra mostrar, bicho Esses caras, bicho Primeiro, segundo, terceiro Esses caras aqui Que tão nessa Rapaz Esses caras tem que tirar o chapéu Pra esses caras, velho Vamos dar uma olhadinha aqui Tem que mostrar o cara, bicho O feito que o cara fez Olha a tropa do cara, ó Aqui, ó Lançadores, balões Lançadores de balões Ó, tô vendo aqui Lava, servos Lava, servos Lançadores de balões A mesma tropa Tá vendo? A mesma tropa E o cara tá lá em cima Com 6 mil troféus É cara Tropa cara, velho Pra fazer essa tropa Pra atacar É cara Pode contar o que? Dá o que? Olha, tem um Deve ter uns 20 balões Mais ou menos Tá vendo? Uns 20 balões Um, dois lavas Tô contando um, dois lavas Mais uns lançadores aqui Um, dois, três Uns 5 lançadores São poucos lançadores Mas a rainha do cara É 45, tá vendo? É o rei 45 Ele tá full Mas é a tropa Do pessoal lá em cima A pessoa do lado Da lendária Vamos um pouquinho Mais pra baixo Vovô, ataca Minha vila Você tá lá? Eu não sei se eu tô Com tropa não, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu tô com tropa Se eu tô com tropa Pra atacar a sua vida Mas deixa eu dar uma olhadinha Antes aqui Eu acho que eu tô sem tropa Cara Eu doei muita coisa Tô até com lançador Pra doar aqui ainda Minhas tropas Não tão completas não Tá pra fazer Tá pra terminar Deixa eu pedir aqui Deixa eu pedir um lava Vamos ver se é algum mindinho Que vai mandar um lava Por favor Deixa eu botar uma aceleração aqui Vamos dar uma olhadinha Mais ou menos o ataque O vovô tá com o balão fraco A gente O vovô O bobo Rapaz Véia é fogo Vezes que eu dá nó na língua Na hora de falar Atropela tudo O balão Do vovô É nível 6 Daqui a dois dias Vou explicar pra vocês Daqui a dois dias Opa Lava round de Thiago O Thiago não dava Rapaz O Rui tá bravo Tá dando nó na língua 334 gemas Pra adiantar o balão E o miserável Do vovô Só tem 14 gemas Então Um dia e 14 horas Pro vovô Ficar poderoso Balão nível 7 A melhor tropa do Clash Hoje é a melhor tropa do Clash Of Clans É balão nível 7 É pancada Não tem jeito de segurar não O pau come Ó o Bruno Clash Bruno Clash Rapaz Vocês sabem que tem um Bruno Clash Famoso Será que esse cara aí Esse Bruno Clash Será que é o Bruno Clash Famoso Que tem mais de 400 inscrições Aquele cara lá Que fica na Clash of Clans Dica É você ou Bruno Será que é ele Eu fiz uma merda Tão grande É o Pedro aqui Rapaz Eu vou dar uma cacetada Nesse Pedro Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Uma coisa com o Pedro Eu nem vou terminar a aceleração não Opa Já atacaram os gramados Ih rapaz Já atacaram o Pedro Já estão atacando ele Não deixou nem o vovô atacar Foi tão rápido Que o vovô nem viu Certo Deixa eu mandar pro detonador Aqui uma lava Não vou fazer não Pera aí Não vou mandar agora não Porque eu vou fazer Um ataque pra frente aqui Então Deixa eu mostrar outra coisa Pra vocês aqui Que a gente tá falando sobre hoje Subir de liga Subir pra liga titã Certo Subir pra liga titã Nos troféus Push Né O push Do jeito que o cara quer aí Mas deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa aqui antes Presta atenção Ó A gente já viu Um e o dois Melhores jogadores Nós vimos o Salman E o Skynet Vamos ver lá embaixo Velho O último aqui O 200 Vamos ver O último jogador O último jogador aqui Certo Do ranking aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar o 200 Eu acho que até 200 Eu acho que até 200 Essa lista vai Curadores Curadores Ó Lançadores Tá vendo Curadora Lançadores Deve ser tudo full Lançador nível 3 Curadora nível 5 A rainha dele tá com 45 Tá full também E leva os balões Tá vendo Os balões Deve ser pra finalizar o ataque Né Tá vendo Lançadores Tem quebra-muro também Ó Ó Os quebra-murinho aqui Ó Essa é a topra do 200 Tá vendo Mudou muita coisa não Tá Mudou muita coisa não Vocês viram aí que ele diminuiu a quantidade de balões Ele ataca com Queen Walk Queen Walk Lançadores Lançadores Eu não tô vendo Valkyria, cara Eu tava querendo upar minha Valkyria É Vinícius, passa sua tag, vovô Vou no seu clã Ô, Tenan Pô, cara Prazer em te ver Tava sentindo falta, hein Alex Pinheiro, oficial Terrorista Eu vou falar a verdade, Alex Pra mim todo mundo tem essas letrinhas aqui Cara, eu não sei o que é japonês Certo Se é coreano Porra Se é islamista, cara Pra mim é tudo terrorista Tem que tomar cuidado com esses caras, tá Opa Pelo amor de Deus Rapaz Isso é racismo, rapaz Cultural Pô, vovô não tá falando isso não Pô, desculpa aí, gente Às vezes tem até algum cara aí Pô Desses países aí que escreve Que essas letrinhas Esses tracinhas aí Tipo Tipo Samurai aí, rapaz Rapaz Eu tô falando mal dos caras aqui, cara É porque eu sou brasileiro É fogo É dureza Mas vou pra cima aqui, tá A gente conseguiu ver aqui Os caras até Com seis mil troféus Com seis mil troféus Tá Pô Tá Padrão Padrão de bola Eu queria ver, cara Aí no clã, cara Pô, será que não tem não? Pô, não tem Aqui no meu clã não tem Eu vou mostrar pra vocês Esses caras aqui não ligam muito não Pera aí, Thiago Vou dar uma olhadinha aqui primeiro Que a gente tá conversando hoje Sobre subir de liga Subir de liga Deixa eu dar uma olhadinha No meu clã aqui No meu clã os caras não se importam, velho Não se importam Você vê que o detonador Tá com quatro mil trezentos e trinta e seis estrelas Certo A Anne Tá com três mil setecentos e novecentos O vovô Tá com trinta e seis zero dois Trinta e três mil seiscentos e duas estrelas Você vê que pra baixo, cara Não tem ninguém que quer subir, tá vendo? Os caras aqui é clã de guerra, na verdade, também, né? Os caras não se importam muito Porque é clã de guerra Não se importa muito com essa questão de De subir Subir Mas eu queria pegar aqui Algum Algum Cv6 C7 Cv8 Cv6 quase impossível Cv6 Cv7 Cv8 aí Que conseguiu chegar um pouco mais pra cima No Tebeste Fala, meu querido Alex Pinheiro falou do terrorista Tá riu ali porque tá falando do terrorista 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 Ó Hoje nós vamos olhar o clã dos terroristas Certo Vamos ficar esperto aí Certo Ficar esperto aí Porque hoje nós estamos esperto Hoje nós estamos aqui de olho No clã dos terroristas Que os caras estão falando Que vão explodir a live do vovô Não estão gostando Porque tá aparecendo muito netinha Na live do vovô Certo E eu vou botar aqui Que hoje nós vamos transmitir Vamos transmitir essa live Que o vovô tá esperto O vovô hoje tá esperto Hoje Hoje o vovô tá esperto Porque Rapaz Tô com medo dos terroristas Hoje Tô com medo dos caras Os caras falaram Que vão explodir a live do vovô Eu tô com medo de bomba Tô Tô esperto aí com a bomba Vai que explode aí Pó Manda uma bomba Caterpia vai no clã Seven E Perém Tem Cv7 quase lendário Como que escreve isso? Pera aí É só escrever isso aí? Vamos procurar aqui Vovô tá assim Porque o vovô tá com medo Tão falando que vão explodir O clã do vovô hoje Porque o Pô tá todo mundo Se inscrevendo Pô Todo mundo tá dando like Lá no clã do vovô Certo? E os caras tão falando Que vão explodir o clã do vovô Porque o vovô tá subindo muito Rapaz Não pode Um vovô Um véi O que que um véi tá fazendo Jogando crash of cansa Rapaz Então o vovô tá aqui O vovô tá disfarçado hoje De Bin Laden O vovô tá disfarçado hoje De Saddam Hussein Né O vovô hoje tá disfarçado Tem esperto hoje aqui Porque Diz que o O Galera dá uma moral pro vovô Rapaz Vai lá Ouve o Pestola Dá uma moral lá pro vovô Onde você mora Cidade e estado Espírito Santo Cara É um estadozinho pequeno É uma roça O meu estado é uma roça Tiago Fernandes Eu tô com medo Que diz que o Donald Trump Vai jogar uma bomba Em cima Do estúdio do vovô Então cara Eu tô esperto aqui Agora eu não posso nem mostrar Alguns traços aí Porque eu vou me disfarçar Hoje Hoje aqui de 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 Eu não posso deixar Hoje eu tenho que fazer Um negócio meio estranho aqui Tem que Tem que disfarçar Hoje eu tenho que ficar disfarçado aqui Porque O vovô não pode ficar aparecendo assim não Porque o vovô tá ficando muito famoso Porque todo mundo tá se inscrevendo Lá no clã do vovô Na conta do vovô no YouTube Certo Vovô Você é o nosso vovô do clé Vá pra quase que o vovô morreu sufocado aqui com a camisa Vamo lá Como que é o nome do clã É Seven e Peren Vamo lá Pera aí Vamo procurar aqui Seven e Peren Rapaz Que camisa fedorenta da peste rapaz Acho que não lavou essa camisa não Tá com o CC Essa praga dessa camisa Vamo aí Todo mundo quer tomar um pau do vovô Vamo procurar isso aí Vamo procurar aí Caterpi Vamo lá É Seven e Peren Vamo lá Vamo procurar Vamo procurar esse negócio aí Vamo procurar É clã né Vamo clã Vamo mas como que eu vou conseguir procurar aqui Não tem como que eu vou procurar não Como que eu vou procurar Não tem não É como que faz pra procurar o clã Minha liga Melhor jogador Vamo pro Brasil ele Não É Brasil esse clã Não Seven e Peren Ué como que eu procuro aqui Alguém sabe Quem sabe aí Me ensina aí como que eu procuro o clã Onde que eu procuro o clã Tem a tag dele É pela tag que a gente acha Opa aqui Opa aqui Acarei Vai É Seven Hiperen E Opa Pera que eu vou Vou transpassar daqui Tá fraco Hiperen É assim É isso mesmo né Seven e peren Vamos lá Vamos ver esse clã aqui Vamos ver Esse aí Pô Aquela nível 2 Não cara Como Seven push Não tem isso não Vai lá Vai lá e entra lá Tá aberto Entra lá nesse troço lá Vai lá jogar lá Pô Espera aí O óculos do vovô Bateu aqui Pô lá É Vamo lá Jeff Rodrigues Vovô O que precisa pra entrar no seu clã Pode deixar É só ir lá Kawan Clash Jeff Rodrigues É só pedir Thiago Fernandes KKKKKKK KTP Pô lá Opa Aqui Opa Vovô Esse é o clã Vai lá Deixa eu pegar aqui Nesse troço aqui Opa Vamo copiar Vamo copiar aqui Copiar Vamo lá buscar o clã Porra Mas será que pode? Vamo lá hein Tem que botar Tem que botar A Tem que botar a paradinha né Ih rapaz Não tem isso aqui não hein Ih Teclado do vovô Não tem não Esse negócio não É da redinha Ah tem aqui Achei Bota a redinha Ctrl V Será que acha? Será que acha? Opa Seven Empire É isso aí? Duvido Duvido que tem Caraca velho Tem um 4 milhão aqui Mas o cara não é CV7 não Pô Será que é? Tá na campeão Aqui ele tá na Liga Titã Não é isso? Lucival Vamo ver Vamo ver Vamo visitar esse aqui Esse cara pra ver Eu acho que é CV11 Não tá doido Irmão Tá doido Tá doido O cara é um CV7 Maluco O cara Rapaz Vão se disfarçar Com o cara é um CV7 Bicho Esse cara tá com boot Esse cara tá com boot O cara é CV7 Irmão Tá com 4.429 troféus Meu irmão Rapaz Já deu Me inscrevi no canal do vovô O melhor canal que já vi até agora Alex Pedro Obrigado Não fala do vovô Não fala que o canal do vovô É o melhor canal não Se não Se não Se não Se não O vovô tá com amnésia Calma Se não o Donald Trump Vai jogar uma bomba aqui Se falar que o melhor O canal é o do vovô Porque só pode americano ter coisa bomba Brasileiro e velho Não tem direito nenhum rapaz Brasileiro e velho Tá ferrado rapaz Nem aposentadoria O velho pode ter mal Tem que ficar velho E morrer logo rapaz Porque não pode nem aposentar mais Só serve pra americano Obrigado Momentos do coração Vou ficar tão alegre Quando eu ouvo uma frase dessa rapaz Rapaz Não endume direito Ó Já deu live Olha o que o Alex Pinheiro Cara Esse cara morre no meu coração Meu melhor latim Já deu o like Inscreveu no canal do vovô Porque o canal do vovô O melhor que ele viu Até agora rapaz Rapaz E os caras tão querendo Explodir o vovô Com o vovô terrorista Voltei Jeve Rodrigues O canto tá cheio Caí tá vendo Puta mesmo Rapaz O vovô tá fazendo tão sucesso Que o clã do vovô tá cheio Já Não tem mais espaço Vamos fazer uma Vou fazer aqui Uma baixa assinada Pra supercell Pra montar clã com cem Pelo menos clã com cem The Best Ela vai chorar Caleb 147 Vai lá Caleb Não se esquece Não se esquece de escrever não Se inscreve no canal do vovô Bota lá Vai lá Isso não é fácil Já tá assistindo aí Vai lá e pum Só aperta aquela parada lá Dá um likezinho Pro vovô Pro vovô Cada vez que dá um like Pro vovô O vovô vai chorar Cada vez Alex Que alguém chorar Que alguém colocar lá Se inscrever no canal Dá um like pro vovô O vovô vai começar a chorar João Clash Olha ele aí João Clash João Clash Zoeira Sandro Extreme Tá com a gente também aqui O vovô tá disfarçado hoje Eu vou mostrar rapidinho Como que é o vovô O vovô é lindão assim Esse é o vovô Mas o vovô hoje não pode ficar muito tempo assim Mostrando a cara não Que disseram Que o crescimento Do canal do vovô Tá muito grande E eles tão querendo explodir Diz que o Donald Trump Vai mandar uma bomba Lá Lá de Washington Lá do Pentágono E vai destruir o estúdio do vovô Porque o vovô aqui Falou que não gosta de americano Certo? E o vovô gosta de brasileiro O vovô fica louco Caleb 147 Olha lá Caleb 147 já se inscreveu E deu um like Cada vez que se inscrever E dá um like O vovô chora Eu tô feliz Vamos ver isso aqui O Vitinho Nós estamos mudando até o foco O Debes Nós estamos até mudando o foco Hoje tem um negócio aí Tem que respeitar o tema Vou voltar pro tema aqui Olha só Porra cara Me colocaram aí Colocaram aí O Caterpie Me mostrou um clã Que é o tal do Empire Não sei das coisas Seven Empire Porra bicho O moleque Eu vou clicar de novo Pra vocês verem O moleque O tal do Lucival Lucival do Seven Empire O moleque É CV7 Maluco O cara é CV7 Rapaz O cara é CV7 Rapaz O cara tá com 4.429 troféus Não é pra qualquer um não Maluco O cara fez 4.429 troféus Olha onde que o cara tá O cara tá lá Titã 2 Rapaz É o tal do Lucival Rapaz Esse cara tem Palma bicho Que o cara é bom E olha a tropinha do cara Olha a tropa do cara Olha a tropa do cara Eu vou mostrar Bicho Eu vou mostrar Eu vou mostrar Olha aqui Olha aqui Dragão Maluco Dragão Dragão Tá vendo Dragão E o que E servinho Rapaz E algumas arqueirinhas Maluco O cara tá atacando De dragão Servo E arqueira Maluco E aonde Olha aqui Olha aqui 4.429 troféus É muito troféu Olha a quantidade de troféu Que o primeiro tem Esse aqui Eu olhei agora Eu olhei agora Vamos dar uma ladinha de novo Vamos lá Vou voltar Pior que agora Vou ter que voltar Tudo de novo lá Vovô Pô Pera aí Clãs Mas dá bem Que o vovô salvou aqui Salvou aqui a tag Alguns gostam O Luiz Clash Gosta de falar A tag A tag Eu sou americano Eu falo é tag mesmo É isso aí Luiz Pode falar tag Mas eu vou falar tag Eu vou falar tag Tá Vamos lá Vamos buscar de novo aqui O clã do cara Seven Pyre 30.070 Tá Um clã nível 5 Clã nível 5 Ó O primeiro É o Lucival O vovô tá sumando aqui Mas ele tá disfarçado Os caras tão querendo destruir o vovô Vinícius Rodrigues Vovô Clica no acampamento E info Dá pra ver as tropas Clicar Ah clicar É isso aí Vovô é burro né Por isso que os netinhos Tem que ficar Mostrando pra eles aí Caô em Clash Mostrou aí Umas Umas tags ali Pera aí Vovô Patrick Fala Ô Patrick Esse cara é bom hein O Patrick Só que eu já contei Claro Esse cara tem umas 4 ou 5 contas É tudo conta Assim de CV9 Duas eu sei que Uma é CV11 Top Top de linha Tenan Você já gemou vovô Rapaz Olha aí Se eu já gemi Ó vovô Você tá com sacanagem vovô Se eu já gemei Ó vovô gemando Tá perguntando se o vovô gemou Rapaz Você tá com sacanagem comigo Você tá com palhaçada Danã Para de sacanagem Nesquit BR Vovô manda salve A vila é Juan A vila Juan é sua Ô Juan Porra aí Nesquit BR Tô mandando salve Pra vila Juan A vila Juan do Nesquit Certo Thiago Morales do Santos Tá mandando também a tag ali Da vila dele que nós vamos visitar Certo Ti Ti Pino BR 3 Salve salve irmão Dá um like lá Nanã Dá um like aí Pô vovô Tá ouvindo Dá um like assim Se inscreve no canal do vovô Eu quero ver que você tem coragem Se fizer o vovô chora O coração do vovô é fraco Ó vou explicar aqui O vovô tá disfarçado Hoje o vovô tá disfarçado aqui Porque mandaram aqui pra mim Uma mensagem De última hora Certo Abriu até um negócio aqui Pra falar Vamos explodir o canal do vovô Diz que o vovô Tá recebendo muita inscrição Muito like E o Donald Trump Falou que vai mandar um míssal Direcionado pra destruir O canal do vovô A vovô tá quase Vovô Tô quase chegando aos 600 Rapaz Sério Caraca Tem até não Rapaz Nossa Aí vovô Agora só tem você Meus outros dois vovôs Já se foram Agora só tem você Rapaz É um prazer não, não faz isso não, você emociona o vovô, aí o vovô não aguenta, o vovô não aguenta você falar que só tem erro, eu aceito, eu aceito você ser o vovô, vendo que você perdeu seus dois vovôs aí, que vovô rapaz, vovô é muito importante pra gente, vendo que você perdeu os dois vovôs aí, porque na verdade, na verdade rapaz, a gente precisa do vovô, eu aceito você ser o vovô, pode contar comigo, pode, bença fi, bença netinho, bença aí, vamos lá hein, vovô vamos dar a dica e mais aqui, depois a gente volta aí, pra ele não ficar emocionado, vovô hoje tá disfarçado aqui de terrorista, porque diz que o Donald Trump vai jogar uma missa no vovô hoje aí, porque o creche tá crescendo muito, Diego creche, vovô, você só faz creche of clans, eu só faço creche of clans, porque na verdade, é T-Hipno-BR3, D-Hipno-BR3, eu só faço creche of clans, porque na verdade rapaz, eu só tenho tempo creche of clans, o velho rapaz, nossa tá com o tempo puxado, porque eu tenho que dividir meu tempo em três coisas, olha só a tecno aí, três coisas, cara, um casal de piolho que eu tenho aqui, pra coçar ele o tempo todo, eu tenho que ficar coçando esse casal de piolho, coçar um bicho no dedo direito do pé, que eu não deixo tirar de maneira nenhuma, de jogar creche of clans, eu gosto muito de jogar creche of clans, eu sou apaixonado por creche of clans, hoje meu sobrinho, o Fabián, ele me apresentou hoje o creche royale, rapaz, é interessante, não vou enganar não, é interessante, o Patrick falou que o menino dele de três anos de idade consegue jogar creche royale, é facinho jogar creche royale, é moleza, mas creche of clans não é pra qualquer um, não é pra qualquer um, cara, esse creche of clans não é pra qualquer um, fazer um ataque três estrelas na guerra, chegar numa liga titã campeão lendária, não é pra qualquer um, certo? A grande verdade é essa, vovôs, eu respondi aí, né, eu não tenho tempo, mas eu gostaria de fazer aí, produzir uma vilazinha de creche royale, eu queria, pô, eu vejo o meu filho jogando LOL, ele já tá chegando na diamante, o cara joga muito, cara, o Pestola BR, eu sei, joga muito, ele, o Dene Prat, o Rafinha, os caras são apaixonados por essa parada de, o Stefano, são apaixonados por esse negócio aí de LOL, mas eu só olho e não consigo entender aquilo, é difícil o jogo, cara, é viciante, mas não consigo entender, e tem também um outro joguinho bom pra caramba aí, eu vejo também, dá vontade de jogar, que é o, ó, vocês podem ir lá, visitar lá e dar uma olhadinha, é o tal do, é o tal do, como que é o negócio? Battle, Battle, Battle Cloud, já ouviu isso aí? Battle Cloud, cara, peraí, peraí que me cortaram aqui, deixa eu voltar aqui, tô conversando muito aqui, não olha a vila e os caras me cortam, entendeu? Vovô, você me tem como amigo, né, vou atacar lá na guerra, vê aí, vovô agora, você vai atacar? Vou lá, vovô, você tem uma vila secundária? Tenho, eu tenho uma outra vila pra doar, deu o que, doa, doa tropa pra essa vila minha aqui, entendeu? Aí, Luiz Clash tá lá, ó, ele vai atacar na guerra agora, vai atacar na guerra, ó, desculpa aí o pessoal que tá colocando aí a cerveja pra me visitar, é porque eu tomei sem tempo pra, olha lá, Battle Cloud, olha lá, o pessoal falou, o jogo é bom pra caramba, essa semana ainda, essa semana ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui, nós vamos dar uns slides de Battle Cloud, eu vou pedir o Seidel pra jogar Battle Cloud e jogar LOL aqui pra vocês darem uma olhadinha também, se vocês gostam do jogo, aí gente, se vocês gostarem, eu vou liberar no meu canal aí uma meia horinha, certo, uma horinha pro Seidel, né, que é o Pestola BR, mostrar pra vocês aqui como que funciona o jogo, que o jogo é bom. Tem um joguinho novo aí, cara, que dá pra jogar, vocês vão gostar pra caramba, Everaldo Costa, prazer em ter você aqui, cara, salve, salve, você joga Mobile Legend, foi jogando ele que eu entendi a lógica do LOL, aí, porra, Everaldo, boa ideia, hein, então é Mobile Legend, eu vou dar uma olhadinha nesse negócio aí depois, a gente vai dar uma olhadinha, qualquer coisa a gente joga aqui no canal, eu não vou falar não, o canal principal do canal é Clash of Clans, é o que o vovô gosta de fazer, mas a gente dá aí, bota uns slidesinho de LOL, bota uns slidesinho de Clash Royale, pra quem gosta também, mostra alguma coisa da vila aí de Clash Royale, eu instalo aqui no estúdio do vovô pra gente ver também, bota Bartegaldi, entendeu, e um outro joguinho legal, cara, um joguinho retrô, que eles lançaram aí, que é doideira, Eurico Rubro Negro, por que você está com essa camisa na cabeça? Vou explicar agora, Eurico, ó, eu estava aqui, cara, eu estava aqui, eu estava aqui fazendo o meu trabalho, desenvolvendo, certo, o Eurico, olha só, eu estava desenvolvendo aqui o trabalho aqui bacana, mostrando aqui como que chegar na Liga Titã, mostrando o detonador, mostrando outros caras mais aqui, de repente, rapaz, me falaram que o Donald Trump ia jogar uma bomba, um míssil, um míssil em cima do estúdio do vovô, porque o vovô está conseguindo muita inscrição, certo, muita inscrição, e muito like na conta dele, aí, rapaz, eu tinha que botar essa camisa aqui pra me disfarçar, eu vou mostrar pra vocês, o vovô é esse assim, ó, ó, tá vendo o vovô? É feio pra caramba! Aí eu toco essa camisa aqui pra disfarçar, que vai que é verdade, né, vai que é verdade que o Donald Trump vai jogar essa peste desse míssil na minha cabeça mesmo, então, então eu toco essa camisa aqui, rapaz, pra me proteger, rapaz, proteger minha beleza, certo, vai pro cara jogar uma desgama nessa aí, essa tua vila, não é não, deixa eu explicar pra você, ô Simba, essa vila aqui, essa vila aqui, na verdade, se você notar, ela é uma CV9 Full, tá vendo, os muros são de CV9 Full, certo, a Torre Arqueira, tá vendo, são tudo CV9 Full, pô, você tem aqui a Ex-Besta, você tem Torre do Mago, tudo, a única coisa que eu fiz, que não é CV9 Full aqui, que já passou um pouquinho, é upar as minhas defesas aéreas, tá vendo, botei uma aqui pra fazer, eu tô fazendo a segunda, só isso aí, porque na verdade, eu detesto, eu fui CV9 Full, aí fiquei revoltado com o desprezo que a Supercell tem pro CV10, cara, a Supercell tá investindo muito em Clash Royale e esqueceu da CV10, cara, a CV10 tá abandonada, cara, ninguém quer ser CV10, ninguém quer ser CV10, aí o cara chega em CV9 Full, o que ele faz? ele pula pra CV10 logo pra pegar o grande guardião, porque o grande guardião, velho, você pegou o grande guardião, mudou completamente o seu ataque, aí você vai entender a lógica, a lógica do Crash of Clans, quando você pega o grande guardião, aí o pau come, aí o troço fica bom, consegui três estrelas, vovô, vou olhar agora lá, vamos lá, kkkk, mas que comé, rapaz, hein, a gente não sobrevive sem comédia, né, Eurico, Eurico, Eurico Rubo Negro, Eurico Rubo Negro, eu gostei, ó, é o sonho de todo flamenguista, bicho, era Eurico Miranda como presidente lá, hein, Eurico Miranda, presidente da Gávea, se Eurico Miranda for pra Gávea, bicho, rapaz, o Flamengo não perde nada mais, ele ganha, vai ser três anos consecutivos em campeonato mundial, é, Tecno-IP no BR3, que nível tá teu grande guardião? Não, eu comecei com ele agora, porque eu tô priorizando as tropas negras, o meu grande guardião tá nível 5, mas eu vou chegar com o meu rei e vou levar ele pra 30, vou levar meu rei pra 30, certo, e eu vou me preocupar só com o grande guardião, eu vou levar esse grande guardião aqui pra 20, porque, cara, eu vou falar pra você, tropa aérea, você atacar de balão 7, lava 4, e levar um grande guardião 20, acabou, velho, é PT toda hora, Dani Prat, pra que a sua camisa na cabeça aí, doidão? Vou explicar de novo, gente, porque você merece, meu netinho, eu vou, você pulou do 10 pro 11, é, igual eu, eu também não fiquei, aguentei, Dani, vou explicar pra você, Dani é um grande jogador de LOL, tá, tá com a gente aqui, Dani, o Felipe vai fazer, vai fazer umas entradas com LOL também na conta do vovô, porque o pessoal tá pedindo, tá, tá pedindo pro vovô colocar LOL, tá pedindo pro vovô colocar Clash Royale, o pessoal quer ver um pouquinho dessas coisas também, o vovô só entende mesmo de Clash of Clans, mas nós vamos botar aqui, essa parada aqui, por que a camisa na cabeça? Eu tava fazendo aqui a minha live e comecei a receber muita inscrição, todo mundo se inscrevendo no canal do vovô, certo, todo mundo se inscrevendo no canal do vovô, dando like lá no canal do vovô, aí rapazinho, o Dante Trump mandou uma mensagem falando assim, ó, se o vovô continuar crescendo, eu vou jogar um míssel, ó, caraca, cês viram aí, viu aí, passou perto, hein, jogou, jogou, cara, passou perto, eu acho que eles colocaram errado lá, mapearam errado lá a casa do vovô, deve ter explodido o vizinho do vovô aqui, eles estão tentando derrubar o vovô, Lucas, se o vovô tá parecendo um bandido, bandido não, terrorista, terrorista, o vovô tá parecendo um terrorista, porque o vovô gosta de brasileiro, americano não, pô, americano vão rasgar eles no Crash of Clans, eu gosto de pegar americano no Crash of Clans, rapaz, e atropelar, rapaz, o que nós fizemos na guerra passada, nós atropelamos o Crash, atropelamos os caras, mas vamos voltar aqui pro jogo aqui, vamos voltar pro jogo aqui, peraí, já teve ataque, hein, já teve ataque na guerra, deixa eu ver, opa, não teve não, pô, cê atropelou o que aqui, ô maluco? ô, o inimigo atacando, hein, vamos ver, vamos ver isso aqui, ô inimigo atacando, gente, rapaz, os caras tão atacando de vez, hein, vamos ver esse ataquezinho, vamos ver esse ataquezinho aqui, vamos ver, pra cima do gladiador, vovô, você sabe quem sou eu, Lucas Silva, rapaz, Renato Matos, Ender, like na live, hein, ô gente, vai lá, ouve o conselho do e aí o vovô fica mamando, aí o Pierro, aí o Vinho, o Crash of Lance, o Playhard, o Bruno Crash, os caras lá, um monte de inscrição, um monte de like lá, e o vovô fica só mamando, não, vamos ver aqui, ó, Blit Gladiador BR, vamos lá, hein, vamos ver aí, ó, dragão, ataque de dragão junto com balão, hein, vamos ver se vai dar alguma coisa esse negócio do menino aqui, hein, vamos ver, hein, vamos ver aí, André Vito, vovô, quanto tempo você joga Clash of Clans? Dois anos, dois anos de Clash of Clans, tô ralando, e outro, não compro não, hein, não gasto cartão de crédito não, é na raça, é farmando dez horas por dia aqui, o vovô fica muito doido, barulho, não tem muito tempo, tá no reclamo, mas o vovô gosta do Crash of Clans. Dois anos, tá, tô indo pra dois anos aí com duas CV11, duas CV11, uma que é CV9, quase, CV9 fuma, eu já upei ela pra CV11, porque é aquela cachorrada da Supercell que não valoriza a CV10 e não vai dar PT, não vai, não vai dar PT, cara, cê não vai dar PT, não vai dar PT, porque o gladiador não é ruim não, o gladiador tá com a vininha boa, tá com a vininha boa, certo, não vai dar PT não, vai conseguir uma estrela aí, eu acho que esse dragão não vai conseguir derrubar não, deixa eu ver, deixa eu ver se ele vai conseguir derrubar, ih, rapaz, caraca, vai derrubar a CV dele, duas estrelas, duas estrelas, porque essa torre, essa torre do mago aqui, cara, era pra ter derrubado esse dragão, mas tem dois dragões, cara, é complicado, né, encara dois dragões aí, tem mais de 57 segundos ainda, ele vai conseguir, vai conseguir duas estrelas, coloca essas bombinhas, cara, aéreas próximas aqui da CV pra pegar esses dragões, pegar os balões que estão chegando ali, pô, bota a Tesla aqui também, ó, eu tô vendo sua Tesla muito longe, porque esse dragão aqui não era pra derrubar essa CV, você podia conseguir uma estrela aí, pô, o cara podia conseguir uma estrela, vai conseguir duas estrelas em você, porque às vezes você deixou uma Tesla muito longe, esse vovô tá fumando umas... Ah, o vovô já tá doido, se o vovô fuma uma pedra, já era, Caí, Arthur Game, se inscreveram no meu canal, irei fazer um sorteio na GrifoCard, ó lá, Arthur, se inscreve no canal do vovô aí, dá um like, divulga o canal do vovô que eu vou te ajudar também, eu vou te ajudar aqui, eu vou fazer igual fez o Luiz Crash, o Luiz Crash, com menos de... com menos de 3 lives, o vovô conseguiu divulgar o canal dele, tá com mais de 50 inscrições, mais de 50 inscrições que o vovô pede aqui, ó, Patrick, você virou fã, Patrick virou seu fã, vovô, esposa de Patrick falando, como que é o nome dela, Patrick? Como que é o nome da sua esposa? Ricardo, Caí, se o vovô é pedra, ok, o vovô tá com a camisa aqui, não é porque o vovô é terrorista não, o vovô tá disfarçado aqui porque diz que o dono de Trump vai jogar uma bomba em cima da casa do vovô aqui, certo? Porque o vovô tá conseguindo muito like e muita inscrição no canal dele, tá? Todo mundo tá gostando do vovô, tá pedindo bênção pro vovô e o dono de Trump não tá gostando não, Patrick, como que é o nome da sua esposa aí? Patrick, canal Mago, canal Mago Cash, ó, Caíque, esse vovô é muito doidão, vovô doidão, ei, o netinho, vovô é doidão, Ender Game, me ajuda vovô, por favor, Ender Game, vai lá no canal do Ender Game, o Ender vem e tá jogando vovô, ó, canal Mago Cash, vovô seu lindo, ó, olha o que o cara falou, olha, esse é mentiroso, eu vou mostrar o vovô agora, hein, rapidinho porque nós estamos disfarçados hoje, hein, chamou o vovô de lindo, esse netinho não presta, Alisson, Fernando, salve, Alisson, ó, Tec, é, D-I, D-I-P-N-O-B-R-3, vovô deixa eu entrar, pode entrar, fi, vai lá, pode entrar, rapaz, é que no clã aqui entra quem quiser, rapaz, Anne sai, entra, Anne sai, entra, essa Anne aqui, rapaz, ela joga, ó, Anne, opa, eu quero ver aqui, hein, deixa eu fazer uma tropa aqui, deixa eu fazer uma tropa aqui pro, pro, pro esse menino, pro Lorde Caô, Caô, ó, eu vou falar pra vocês, esse Lorde Caô, Caô, de uns dias pra cá, pra mim um dos melhores atacantes, vou fazer corredor full agora, vou fazer corredor aqui, vamos fazer corredor, vovô vai fazer corredor, vovô vai fazer corredor aqui, peraí, peraí, vou fazer corredor, um, dois, três, vamos fazer quatro, cinco corredor pra um, mais seis pra outro, onze corredores, vou acelerar pro vovô, vamos mandar tropa pra todo mundo hoje aqui, vovô vai mandar, opa, opa, não vou comprar não, vovô não gasta dinheiro com flecha não, deixa lá, eu vou fazer corredor pro Rios e vou fazer corredor e veneno pro Lorde Caô, Caô, vocês vão ver esse cara, esse cara atacando, velho, você, vou botar, vou mandar, peraí, vou mandar uns balão pra defesa desse menino, pra vila roubada, lançador, será que eu tenho lançador pro dedo, eu tenho aqui, ó, vou dar lançador, dois lançador só deu, porra, vou mandar mais, vou mandar mais um cerro pra ele aqui, vou fazer uma arqueira, peraí, vou mandar mais um arqueira pro menino, vou fazer uma arqueira aqui pra ele, vamos lá, esse clã é muito mendigo, rapaz, pô, doa pro garoto, rapaz, caramba, todo mundo pedindo, ninguém doa, o Rafinha, bicho, deve tá on, o Rafinha on, não doa pra ninguém, velho, vamos ver aqui, peraí, se alguém tá pedindo mais uma coisa, Lorde Caô, eu tô fazendo, tá, Lorde, tô fazendo aqui, tô fazendo os corredores, vou fazer o veneno também aqui, deixa eu fazer um veneno pra ele, fazer um venenozinho aqui, ó, eu tenho veneno, tenho veneno, eu tenho veneno pronto, vou fazer a aceleração, vou mandar um veneno pro Lorde, vou mandar um veneno aqui, quem pediu veneno, peraí, corredor e veneno, vou mandar um veneno pro Lorde, agora tô fazendo seus corredores, esse menino, cara, eu vou doar pra ele agora, que eu quero ver, eu quero que vocês vejam o Lorde Caô, Caô, atacando, o ataque dele, bicho, é basicamente corredor, vovô, doa nolares aí, vovô, doa nolares, bolares, o que que é bolares, ô gente, ajuda o vovô aí, o vovô tá sumando aqui, o que que é bolares, bolares, eu não sei o que é, inglês eu não entendo, o vovô não entende não, esse vovô é mais louco que o Batman, 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 Atenção, amigos, caraca, o vovô, ai, ai, caraca, o vovô fez um treinamento aqui agora, o Batman aqui, o vovô se arrebentou todo, caraca, puta queima, rapaz, vovô agora quebrou a coluna aqui agora, foi fazer um rolamento igual o Batman, rapaz, se empolgou, me dei mal aqui agora, oraca, rapaz, endergames, bólares, nolares, vovô mostra a tag do seu clã, por favor pra mim colocar minha CV8 aí, vamos lá, ah, é lançador, ah, bólares é lançador, eu vou saber lá, rapaz, o cara quer uma bola, pô, bola é bola, lançador é lançador, pô, pede bola não, pô, pede lançador, você não é americano, Caica, aposto que vão gostar, lançador é bólares, bólares, caraca, o cara é bom, hein, o cara, oi, 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 o clã agora entrou aí, bicho, uma, uma espanhola, te amo espanhola, te amo espanhola, pra que chorar, te amo, chega, daqui a pouco o The Voice Brasil vai me chamar, vou cantar muito, simbacazinha, olha, olha kkkk, porra, Kaique Burrs, Kaique Burrs, esse endergame, acabou o caô, o vovô mais foda chegou, ah, eu gostei, hein, na torcida do Timão, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, porra, do São Paulo, do Cruzeiro, aí todo mundo cantando, acabou o caô, o vovô mais foda chegou, acabou o caô, o vovô mais foda chegou, acabou o caô, o vovô mais foda chegou, acabou o caô, o vovô mais, não tem pra vinho, rapaz, não tem pra creche, vem cá, vem cá, creche, vem cá, vem cá, vem cá, vem o vovô aqui, pode, pode, pode compartilhar lá, cara, pode compartilhar, Marco Antônio CV 8.5, esse aí deve cheirar, pô, Marco Antônio CV 8.5, prazer em ter você aqui no canto, The Pest, banner, banner, lançador, rapaz, aprende vovô, você é burro, vovô, você tem 51 anos, mas você tem que aprender alguma coisa na vida rapaz, não fica só coçando piolho não rapaz, porra, aprende alguma coisa na vida caramba, porra, o cara é bowler, bowler, bowler é o lançador caramba, porra, rapaz, caraca desisto, vamos lá corredor e veneno, tchau Lorde, eu quero ver seu ataque eu quero ver seu ataque, mano, eu quero ver seu ataque quero ver se você é bom no negócio mesmo lançador eu quero é lançador opa, Pedro, ó Pedro tem uma música do Pedro antiga porque sarampo era um cara meio doido sempre andava procurando confusão ele vivia somente do seu revolver matar os outros era sua profissão como é o seu nome meu nome é Pedro era Pedro agora é defunto Pedro rapaz, rapaz pô Pedro, é só brincadeira, tá cara é só brincadeira, tá que me dou a lava eu dou, rapaz só pedir, pô pede que eu dou pede que eu dou o vovô doa lava eu mando a lava pra você só pedir pede lava aí que o vovô dá lava pra você quem mais tá pedindo alguma coisa aí corredor foi, veneno merda, rodou tudo pô Luiz deu mole na guerra? pô, não tão tomando lavada não, né opa, tem uma guerra aqui alguém tá atacando o Lorde Caô vão assistir vão assistir, cara o melhor atacante corredor o melhor atacante corredor da live do vovô esse cara é bom, hein vovô doa rog o que que é rog, rapaz é bola rog o que que é rog, meu Deus do céu vovô me aceita aí no cão é só pedir, pede lá, pô pede lá pede pra entrar lá que eu boto você lá esse cara é louco esse cara é louco louco demais vamos lá pro ataque aqui, pô Alex Pinheiro Oficial salve, eliminador como é que tá ó, dá o like dá e se inscreve lá no canal do vovô dá o like porque se você der um dislike o vovô só vai ficar, ó mamando aí o Vinho o Pierro o Crash Land o Play Hard o Kamikaze os caras vão pocar, velho o Luiz aí todo mundo consegue lá, pô e o vovô fica aqui fazendo essas loucuras pô, o vovô é autêntico isso aqui é o vovô na verdade, rapaz o vovô é desse jeito que na verdade, rapaz é brincalhão, pô o vovô gosta de brincar eu sou um vovô light pô, eu não sou um vovô com 51 anos mas um vovô light queria que esse cara fosse meu avô eu sou seu avô quem falou que eu não sou seu avô? pega aí, rapaz vai dar uma caneta vai dar uma caneta que eu vou assinar esse negócio aqui agora logo aí, rapaz vou aceitar você como como meu neto aí certo? agora não sei se eu vou poder dividir a fortuna, tá? dividir a fortuna aí porque o pestolo aí não vai querer rachar com você não você aceita ser vovô sem levar herança? caique, você falou que era só pra pedir pra entrar? pô, lógico não quem recusou você? quem foi o doido que te recusou, rapaz? não, aqui não, pô recusaram? o Lucas te recusou pede de novo pede lá de novo eu vou mandar você agora sacanagem, Luca, mano não recusa não, Lucas deixa o menino jogar aí, pô Lucas Cresce tá com sacanagem com você, pô ele tá aqui ronco a gente ele falou comigo que ia te sacanear, pô porra, olha aí cadê? não deu PT não? pô, cara, ó não deu PT não, maluco o que que houve? pô, nós estamos conversando aqui, velho ele não deu PT, rapaz primeira vez que eu vejo lógico que eu não dar PT, velho com os corredores dele, pô pô, desafio todos aqui a se inscrever no meu canal olha o João Cresce Joãozinho João Cresce João Cresce é gente boa, tá? Endergame todos os inscritos do vovô são netos do vovô isso é verdade todos que são inscritos aqui no vovô são netos do vovô pode lá que eu escrevo lá pode mandar manda pra minha certidão certo que eu assuma esse negócio mas o mas o Bolsa Família é meu, hein? eu vou escrever eu vou botar como vou neto do vovô mas eu quero o Bolsa Família ó, Lorde tá me devendo a sair primeira vez que eu vejo um ataque seu na guerra que você não dá PT, cara que você não dá PT, pô vão dar PT aí, pô vão dar PT, caramba vão lá, hein? detonador vão assistir esse cara aí é cheio da conversa, hein? é o Luiz Cresce eu quero ver, hein? mano, me ajude a chegar aos mil rapaz, o eliminador quer chegar aos mil mil quilos olha lá zeca olha lá, zeca salve, salve, irmão gui262 vovô, deixa eu entrar no seu clã sou inscrito claro que pode vão lá pediu aqui? pediu pra entrar? vovô, eu fiquei nervoso quando você disse que ia me mostrar meu ataque eu mostrei seu ataque eu mostrei seu ataque, Lorde mostrei, cara eu mostrei aqui você me fez uma vergonha mostrei, mano mostrei, mano seu ataque mostrei aqui, ó mostrei mostrei seu ataque você fez feio, rapaz primeira vez que eu vejo, rapaz você tá mole ao vivo, velho olha o ataque, hein? vovó chegou vovó chegou vovó tá aqui, hein? olha o ataque do detonador pra cima da princesa Atacha rapaz nossa, rapaz vai dar PT, hein? eu vou repetir, cara eu, se for PT eu vou repetir eu vou repetir esse ataque se for PT, galera eu vou repetir esse ataque do detonador, hein? Luiz você manda muito, velho você manda muito olha a tropa do menino 24 lançadores full certo? levou 6 6 6 curadora 4 é é é quebra-muro olha a rainha o rei dele é fraquinho, velho mas olha ele tem um ele tem um um grande guardião o Eurico Miranda dele é forte é 16, velho levou 4 arqueirinhas quem olha assim faz esse cara não vai dar nunca vai dar PT, cara vai dar PT nunca olha o que o cara fez eu vou mostrar de novo vou falar aqui vou mostrar de novo vou mostrar de novo o ataque o ataque sinistro sinistro do Detona House do Detona House vou mostrar de novo velho o vovô vai mostrar de novo o ataque sinistro do Detona na live vou botar aqui na live ao vivo velho na live vou mostrar de novo que um ataque bonito desse velho tem que ser mostrado de novo nós vamos ver normalmente aqui o ataque do Detona entendeu? Zeca Spam de Boller PT garantido né Zeca cara foi bonito tá bicho vou mostrar esse negócio de novo vamos lá Spam de Boller eu nem sabia que Boller era lançador o vovô é burro pra caramba que vovô burro João estou indo boa noite pra vocês gostei muito mais um inscrito vou chegar lá se inscreve no canal João João te amo você é o meu natinho preferido o vovô gosta muito de você vamos ver de novo o ataque aqui do Detona que foi um ataque muito louco rapaz vamos lá hein vovô tá usando a camisa aqui porque Jorge Borges tá com raiva do vovô tá querendo jogar uma miséria um misto em cima da cara do vovô porque todo mundo tá se inscrevendo no canal do vovô vovô tá crescendo divulga lá no facebook o canal do vovô ajuda o vovô ajuda o vovô cada vez que você fala o vovô fica amassadado olha lá gente ataque de bola jogou os bolas pra cima ó é bola com curadora velho eu pensei que era Kim Wall que ele tava fazendo não velho ele jogou curadora pra segurar a pancada nos bola olha lá vem tropa de castelo já mandou a primeira torre inferno pra casa do não pode xingar aqui não mandou a primeira torre do inferno pra segunda torre do inferno tá tomando pancada mandou a segunda torre do inferno gente ó entrou na meiuca da vida já era mano já era mano já era é tudo nosso é nada deles rapaz rapaz é o Detona House detona você é muito forte velho cara não dá pra segurar velho se conseguir entrar com esses lançadores da meiuca da vida do cara ele pode ser forte ele pode ter torre inferno nível máximo meu irmão que você vai cozinhar tudo rapaz porra Detona você é muito bom também é princesa rapaz é uma princesinha a princesinha você não vai aguentar não maluca aqui é até aqui é o Detona House ah coé rapaz olha quantos lançadores cara quantos lançadores sobraram sobraram na no ataque do Detona velho olha quantos lançadores o cara dá aula velho dá aula porra Tenan você viu aí caraca bicho Mineboima ô Mineboima ô cara esse voou cadê a Raquel que Raquel porra Raquel que é o piolho é tec eu tenho que gravar isso não de hipno BR de hipno BR3 vovô sou noob demais pra entrar em seu clã que não tem esse negócio de noob não não tem esse negócio de noob não o clã o clã é nível 10 velho mas o cara que tem um clã nível 10 11 12 tem que dar valor os caras que é nível 5 que tem que ser v5 ser v6 ser v7 porque esses caras também rapaz tão aqui pra se divertir rapaz tem que ter moral rapaz não pode ficar excluindo o cara do jogo não rapaz quem sustenta esse jogo aqui são os nível 5 6, 7 rapaz que são os caras bons que não perder rapaz ué iiii detona parabéns cara você deu aula você deu aula de ataque com lançador você deu aula eu ia o pa ó eu vou mostrar pra vocês aqui o vovô o vovô o vovô o vovô o vovô juntou olha só vou mostrar pra vocês aqui olha aqui o balão 7 do vovô o vovô o vovô tá esperando terminar a melhor tropa do Clash of Clans da atualidade o balão 7 que é o balão full falta um dia e 13 horas um dia e 13 horas e 45 minutos pro vovô conseguir balão 7 eu já tenho aqui ó eu já tenho aqui ó dos 199 mil de elixir negro de petróleo e tem mais guardado aqui ó na torre eu já tenho mais quase 8 milhão guardado quer dizer mais de 200 pra fazer uma tropa que eu tô acreditando nela que é essa aqui ó ó o vovô tá querendo upar essa tropa aqui ó peraí 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 vou mostrar o vovô tá querendo upar essa tropa aqui ó essa tropa ó essa aqui ó valquíria sacou valquíria 150 milhão mas depois desse ataque bicho do detonador eu vou gastar o meu o meu elixir negro eu vou eu vou upar o meu lançador velho eu vou rapaz que desgrama de ataque bonito ó vovô relaxou rapaz olha o tamanho não cabe mais no pescoço não tá não cabe mais não não cabe não upa a rainha vovô a minha não não tá doido rapaz o eliminador eu tenho que dar um valor aqui bicho eu não vou jogar não a rainha minha tá 30 mas primeiro eu tenho que fazer essas tropas aqui maluco ó hein o vovô não consegue atacar não você vê onde sem lançador sem esse lançador velho né sem esse golem e sem valquíria é complicado porque as tropas que o vovô gosta de usar entendeu vovô não consigo mais pedir porque tá sem espaço no clã vacilo do Lucas porra o Lucas falou comigo aqui rapaz o Lucas tá aí o safado tá aí ó ele tá aí no 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 chat aí rapaz ele falou assim cabral ô vovô eu 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 não eu eu vou eu vou eu não vou deixar o eu não vou deixar o tenã entrar no clã não ele fez de sacanagem com você rapaz vai 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 mas de vez que eu saio entra um sai outro aí o clã é assim entra um sai outro direto aí vovô se garante aí vovô beleza Frank show ó o Frank o Frank show que tá aí porra tava sinta falta de você porra imperial crash salve mano porra cara acabei de conhecer o canal cara vem pra cá se inscreve lá dá um like vai lá dá um like pro vovô mas não dá um dislike não porque se você der um dislike ó o vovô vai ficar ó o vovô vai ficar só mamando rapaz e o Pierre o crash land porra o tal do vinho, o tal do do play hard os caras vão lá se enchendo de inscrição de like, o vovô fica só babando aqui vou, vou dar Kaique Silva, salve pro Kaique Silva salve aí Kaique, é nóis é nóis, eu tô aqui, não sou terrorista não, eu tô disfarçado hoje porque disse que o vovô tá conseguindo muita inscrição tem muita gente se inscrevendo no canal do vovô aí o Donald Trump falou que vai mandar um misto, vai estourar tudo cara, vai explodir o estúdio do vovô porque o vovô fica falando aqui mal do Donald Trump o vovô fica falando mal dos americanos aqui que os caras não sabem jogar creche, que quem joga creche brasileiro, o Donald Trump tá querendo destruir meu estúdio, pô, aí KTP aí salve KTP, já me inscrevi calar o top, ô KTP prazer te ver aqui Fernando Lucas, você tem quantos anos sabe quantos anos o vovô tem fala aí quantos anos você acha que o vovô tem escreve aí gente quantos anos você acha que o vovô tem Lucas vacilão o Lucas falou, rapaz o Donald Trump tem que morrer essa praga esse milionário miserável, rapaz eu não gosto, é joão, menabone sacaneando com o vovô, falando que o vovô não tem dente, rapaz o vovô botou os ferrinhos o vovô dentro do vovô agora não tem negócio de perereca que fica caindo não, rapaz o dentro do vovô agora é parafusado, rapaz vovô botou um negócio aqui parafusado no céu da boca, rapaz pode morder qualquer coisa, rapaz morda até manteiga e geleia, rapaz caramba, corta tudo você botar manteiga, pão, corta tudo undergame, olha lá o undergame sabe, o vovô tem 51 anos meu irmão, bem vivido e o vovô é feliz, rapaz 100 anos não, Bia pô, Bia, é sacanagem, 100 anos não, pô pô, o vovô não está com a cara cheia de prega não, pô o vovô está disfarçado aqui porque o Donald Trump quer destruir o vovô 104 anos quase que o vovô morreu aqui escocado entendeu? entendeu aí por que o vovô está querendo fazer fazer a parada aqui do do lançador e não a rainha o certo, cara, é verdade mesmo a rainha tem que estar pelo menos 35 a rainha do vovô está 30 o rei do vovô está 26 mas eu vou levar o meu rei olha, eu vou explicar para vocês eu vou levar o meu rei para 30 vou pegar meu guardião, vou investir nele quero levar meu guardião para o top de linha que é o guardião 20 nossa senhora rapaz, que idade é essa aí que deram para o vovô? o vovô é meu parceiro sei a idade dele, rapaz é... nunca dei um feio desse, ó, o Lorde Caú ó, o Lorde Caú nós estamos esperando aqui, velho você fazer o seu segundo ataque nós estamos esperando aqui porque, cara, esse primeiro ataque seu foi horrível, cara eu nunca vi você atacar tão mal assim, rapaz todos os ataques que eu vi você fazer porra, foram ataques top de linha, rapaz todos os ataques que você fez, maluco foi PT, pô PT, 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 cara e você vai dar o mole daquele na guerra, cara? uma estrela? para cima do noob daquele? não, nós vamos esperar você fazer o segundo ataque hoje aí, velho nós queremos ver o seu segundo ataque fala para nós, detonador fala aí, Luiz vovô, olha aí um replay de um ataque meu cadê? cadê? olhei agora, acabei de olhar é o segundo ataque? manda aí o replay replay do ataque do detonador vamos ver aí, vai mandar para nós ali jogando games games esse vovô aqui jogando games games esse vovô é uma merda olha, o cara acertou ele acertou o cara nunca falou tanto a verdade vovô, manda um beijinho para Ender Game Ender espera aí, espera aí pausa para o beijo Ender Game um beijo um beijo do vovô rapaz, velho velho é o cara velho é o cara que não tem o espírito o espírito de alegria rapaz, de felicidade enquanto você tiver alegria a sua idade, cara é 20 anos é 24 não, é pegar pesado também, né mas, pô você é novo, cara velho é aquele cara que não tem alegria na vida que vive a vida reclamando entendeu, xingando todo mundo tratando todo mundo mal rapaz Ender Game um beijo do vovô olha a boca do vovô parece um asterisco vamos para cima aqui cadê? cadê? olha aí, vamos ver o ataque aqui do do detonador para ele pedir para mostrar um ataque aqui olha, tem umas vilinhas para a gente visitar, hein vamos lá visitar umas vilinhas aí, hein mostra aí para nós aí, o ataque duas lavas jogou balão olha que a vida do cara que é meio pá, hein do, do Aliong ó, jogou duas lavas jogou jogou o que? veneno, pô jogou veneno ali, ó para que esse veneno aí? não entendi não congelou uma torre balão chegou balão 7, né, cara top de linha, né congelou outra torre vai dar tempo dos balões chegarem olha que ataque top olha que ataque top, velho olha que ataque top top de linha que coisa linda esse ataque, hein eita ferro, hein é muita bomba, hein porque eu, vovô porque o Kaique mandou eu mandar um beijo para você o Kaique que mandou culpou o Kaique aí, rapaz o Kaique que falou para me mandar um beijo para você vamos ver o ataque aí do, do, do detonador aí que ele mandou para nós aí, tá vendo 42% os lava pop estão aqui será, rapaz não vai chegar não vai dar duas não dá duas estrelas que ataque foi esse aí você não dá duas estrelas detonador que parada foi essa aí você não conseguiu destruir as defesas, pô do cara ó, tem ainda aqui, ó torre arqueira uma, duas tô vendo duas torres arqueiras tô vendo torre e bomba tô vendo canhões tô vendo uma defesa aérea duas defesas você não passa por essa defesa aérea que mais cara, não vai dar uma estrela no máximo não, vai destruir sim a cerveja destrói não tem nada pra atacar aqui, ó vai destruir o lava pop aqui os servos aqui não vai dar não vai, não tem nada essa defesa não consegue acertar aqui só o dispersor que vai apagando aqui eu acho que ele vai comer um pouquinho aqui, né vai eu acho que ele vai levar esse esse depósito de lixo negro aqui também vai limpar, tá vai dar uma limpeza legal vai dar uma limpeza legal agora não agora não vai mais nada não vai pra frente mais nada acho que vai parar por aqui, ó a defesa aérea aqui tá forte é uma defesa nível 8 é pancada é até o rei ainda, né ele deixa pra soltar o rei e a rainha no final, velho é... Tenan vovô se minha vila vai lá no social vai lá no social fiz uma homenagem pra você vou lá agora hoje a decepção do vovô nos ataques é verdade só tá dando porrada meu nome é Tenan e você me tem na lista de amigos vou lá agora vou lá vovô mostra a dentadura pra mim não sai não sai o vovô botou um ferrinho aqui vovô parafusou dentro da dor pra não cair que um dia caiu no meio da pipoca passou uma vergonha danada a vovô só fica babando vovô corte em todo mundo entendeu porque é porra parafusaram o negócio errado meu nome é Tenan você me tem eu tenho lá ó aí o detonador mandou mostrar 68% 68% opa tão pedindo aqui deixa eu ver tem que doar depois vou lá agora Tenan vou lá olhar pra você lá peraí calma aí calma aqui vamos lá vamos lá doar primeiro vamos social social vamos procurar o Tenan aqui cadê o vovô é cego não tá achando Tenan Cadê você opa Tenan Tenan TGK rapaz o cara aqui vamos lá você quer que eu visite a vila vovô dá uma visita no meu clã vou lá agora eu vou lá agora você quer que eu saia do clã aqui e entro lá você vai me convidar porque eu estou tirando amanhã amanhã eu estou pegando todo mundo que tem pedido aqui eu vou mostrar pra vocês todo mundo que quer que o vovô visite o clã dele manda um pedido que amanhã à noite eu vou visitar todos os clãs que me pedirem pra entrar eu vou passar uns 10 minutos 15 minutos lá no clã e vou mostrar uns ataques de vocês lá no clã tá vamos lá hein deixa eu entrar aqui você quer que eu entre na vila né sou o líder dele tem como que lá tem se você me convidar lá eu vou mostrar pra vocês agora deixa eu mostrar isso aqui deixa eu visitar a vila dele aqui vou visitar a vila aqui do Tenan ó ó caraca vou rapaz eu vou tirar uma foto velho não vou tirar um print disso aqui velho olha a homenagem que o cara fez pra mim rapaz ele é um print da vila velho você é o meu melhor sobrinho agora hein tá difícil competir com você hein olha o que o Tenan fez velho o cara montou uma homenagem pro vovô o cara escreveu vovô na vila dele maluco esse menino rapaz é um neto maravilhoso vou dar um beijo pra ele ó um beijo de asterisco aí rapaz o vovô obrigado velho o vovô fica com vontade de gerar que ele vê essa verdade o vovô fica tão bonito ele chora tanto que essa verdade o menino fez uma vila com o nome do vovô meu Deus do céu o vovô fica com vontade de gerar me gado tá me gado eu vou agradecer você tá Deus te beijão meu filho rapaz o cara é bom Bruno Rios se não te passo o carro com a minha avenida você é fraco Bruno você foi atrás do tal do Rodolfo rapaz foram lá pra um clãzinho lá rapaz até hoje você não voltou só tomou uma porrada te humilharam rapaz te jogaram lá no clã volta de novo pra sua casa rapaz a gente arranja um espaço pra você ali rapaz Bruno Rios pra gente ver aí o casamento o negócio tá bom lá tá bacana lá o casamento tá legal é isso aí rapaz não perde tempo não agora é só felicidade rapaz Renato Mendes chamou o vovô de doidão aqui é minha irmã eu tô com a minha irmã e a sobrinha aqui no estúdio do vovô vieram aqui pra prestigiar o canal do vovô porque disseram que o dono de Trump vai jogar uma bomba hoje um míssil em cima da casa do vovô porque o vovô tá tendo muita inscrição o vovô tá tendo muito like na página dele o dono de Trump tá revoltado porque só americano que pode ter like na página dele aí fica todo mundo revoltado porque o vovô tá crescendo aqui na live o vovô daqui um dia vai passar o Pierro vai passar o Crashland vai passar vai passar o Vinho vai passar o Playhard vai passar o Bruno vai passar o Kamikaze vai passar todo mundo rapaz o vovô vai passar até o Luiz Crash vovô visita o meu clã Kaique Silva ó deixa eu explicar pra vocês parabéns obrigado tá ô Tenan obrigado pela homenagem que você fez pro vovô aqui deixa eu mostrar pra vocês ó hoje nós estamos falando aí sobre como subir de liga na verdade fizemos muita palhaçada aqui porque o segredo é se divertir o canal do vovô não é o segredo é se divertir mas ó eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar amanhã à noite como vai funcionar amanhã à noite ó caixa de entrada do vovô ó o Adelmo do clã The Best ó mandou um convite pro vovô pra ir lá visitar o clã dele o Lucas Uar do Lava Lum mandou um convite pro vovô também olha aqui ó Vinícius do clã Indiferente mandou também um convite pro vovô vamos ver se tem mais convite aqui ó olha aqui ó olha aqui olha aqui olha aqui a Juliana do clã Os Bárbaros mandou um convite pro vovô visitar também o clã dela Diego do Tomocic Moral Line de BR mandou um convite pro vovô o Drácula do clã Dirk Hallings Dirk Hallings Dirk rapaz embolou minha língua toda peraí deixa eu fazer um exercício da língua pronto agora deu Dirk Hallings Dirk Hallings certo pediu também pro vovô visitar a vila dele ó então esses que pediram o vovô pra visitar a vila e pra visitar o o o o o o pra visitar o o o o o o clã o vovô vai amanhã lá passar quinze minutos vinte minutos trinta minutos do clã vai conhecer todo mundo do clã certo entra amanhã nove horas da noite que o vovô vai entrar lá no seu clã e vai mostrar o seu clã aqui na live do vovô é um monte é mais de quatrocentos vendas que de uma vez só o seu clã aqui você vai ficar famoso se você é só pedir tá chega aqui ó pega a tag do vovô pega a tag do vovô pede o vovô pra entrar convida o vovô pra ir lá visitar o seu clã faça um convite pro vovô que o vovô amanhã vai sair do clã dele e vai lá visitar o seu clã não precisa sair não ó vovô vou atacar na guerra na Luiz Cleste olha lá vamos lá olhar entenderam o recado que o vovô tá dando vou passar vou passar a tag agora ó pode ser seu clã nível um, dois, três, quatro dez mil qualquer clã olha lá a tag do vovô vinte e nove Lima Lima Papa Golf Quebec Uniforme Juliette tá é isso aqui ó é que vocês não vão conseguir ver aqui mas eu vou botar dá pra ver a like aí tá dando pra ver no celular olha aí aumenta a tela do Android aí do iOS aí aumenta a tela aí olha lá a tag do vovô ó vinte e nove LL PG QUJ vinte e nove LL PG QUJ é a tag ou a tag do vovô pede pra entrar pede lá convida o vovô que o vovô vai lá no seu clã vai mostrar a guerra do seu clã vai mostrar o seu farm vai mostrar a sua vila lá diretamente ao vivo do seu clã tá tá mostrei mostrei a tag pra vocês aí entrei nesse clã seu Marcos Gameplay entrou agora também ó pode visitar o clã do vovô não tem problema não não precisa ficar não entra lá no clã do vovô visita o clã do vovô pode ficar à vontade se não quiser ficar pode meter o pé também não esquenta a cabeça não certo e se entrar na guerra ataca se entrar na guerra não deixa de atacar não tá vou mandar aqui vou fazer um acessei pro Juliano peraí deixa eu fazer uma aceleração pro Juliano aqui pronto vamos lá vamos ver se alguém mais quer tropa aqui no clã do vovô deixa eu ver se alguém mais quer tropa dois mineiros e dois lançadores peraí aí não corredor full opa opa alguém pediu corredor full aqui quem foi Gustavo tá aqui vamos dar um corredor full pro Rios ô Rios ataca pra nós aí rapaz eu quero ver seu ataque hoje estou com saudade do seu ataque faz um ataque pro vovô ver aí Rios estou aguardando você atacar dois terremotos deixa eu fazer dois terremotos também aqui pro menino deixa eu fazer aqui peraí 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 pode pode doar dois terremotos uma vez só pode né Leandro de Castro Vieira vovô do creche Leandro de Castro Vieira é meu é meu cunhado do coração é o Leandro Ubi tá se você estiver precisando do Ubi na grande vitória velho é só entrar no aplicativo e pedir eu quero o Uber do Leandro é só pedir o Uber do Leandro ele vai aonde que for ele vai a qualquer lugar pode ser perigoso o Leandro vai lá te buscar tá a vovó Sônia tá dormindo ela não aguenta não diz que o vovô tá gritando muito é senhor Vi senhor Vi mande salve vovô salve pra você o vovô fica tão feliz mandar um salve pra você tá o vovô fica tão feliz vai lá na página do vovô se inscreve dá um like não dá dislike tá porque se você der um dislike o vovô só vai ficar mamando né vai ficar mamando aí o Pierro o Crashland o Playhouse o Vinho o Bruno o Kamikaze os caras vão lá todo mundo fica laçando like o vovô fica só mamando pô caramba Lima Lima por quê? Lima Lima porque é LL é o código Q é um código usado usado no geral é lido no mundo inteiro é o código Q Lima Lima é LL entendeu? L é Lima Lima certo? então é LL por isso que eu falei Lima Lima tá é a tag do vovô quer ver? deixa eu falar a tag do vovô no código Q que seria 29 Lima Lima Papa Golf Quebec Uniforme Juliette né então seria 29 LL P G Q U J então no código esse vídeo é o código que aí depois o vovô vai ensinando essas paradas aí que o vovô sabe um pouquinho de alguma coisa aí né amigo Kaique vovô tira um aí o vovô tá que excluir um pra você entrar caraca vovô sou Zika vírus nos seus amigos convida eu pro seu clã pô você não tava no meu clã tiraram você Caterpi você tava lá pô você tacou por Zika vírus né qual sua tag vovô minha tag tá aqui ó ó ó a tag do vovô é 29 29 né LL P G Q U J 29 Lima Lima Papa Golf Quebec Uniforme Juliette é a tag do vovô aí tá copiou copiou aí né copiou né vamos dar uma olhadinha aqui então se tem algum mais um ataque nessa guerra aqui se eu tivesse levado o castelo teria um lava e uma fúria a mais é lógico tem que fazer o castelo né pô deixa eu mandar aqui uma parada aqui deixa eu mandar um opa Patrick quer o que Patrick você tá querendo o que Patrick quer o que peraí alguém quer mais alguma coisa aqui opa aqui tá pedindo o que defesa ah defesa pode ser balão né vamos dar um balão pra ele aqui então vovô gosta de doar vovô doa tudo aqui Bruno Crest tá pedindo pra atacar a vila dele acho que nem tem mais nada aqui acho que nem tem tropa mais pra atacar a vila do Bruno aqui dois mineiros e dois lançadores caraca o cara quer dois mineiros dois lançadores Juliano corredor e cura cura não dá pra mandar não cura espaço dois não dá pra mandar não pede outra coisa aí aceleração terremoto pede qualquer outro trem aí mas cura não dá pra mandar não corredor full para o ar deixa eu fazer então aqui corredor deixa eu fazer são quatro corredores mais cinco corredores nove corredores vovô vai fazer mais nove corredores aqui vamos lá nove corredores pra doar pede aí pode pedir pode pedir pede aí pode pedir pede pedir porque o vovô tá fazendo aqui as tropas só pedir manda um salve pro pro golpe vovô que é o golpe com o golpe salve pro golpe vovô os povos do meio do meu clã já estão indo aí te visitar beleza beleza pode vir me visitar e outra manda lá ó eu vou explicar de novo amanhã à noite como que vai ser a live do vovô o vovô amanhã à noite vai entrar aqui ó na caixa de entrada na caixa de entrada e todo mundo que mandar o convite pro vovô tá vendo aqui ó todo mundo que mandar o convite pro vovô tá vendo o convite vai lá na caixa de entrada anota a tag do vovô manda um convite pro vovô que o vovô vai aceitar o vovô vai aceitar vai sair do clã judaria o vovô vai lá no seu clã amanhã vai mostrar a guerra do seu clã ele vai mostrar os farm vai mostrar as pessoas que participam do seu clã quem é o líder do clã a quantidade de vitória do seu clã vai mostrar características do seu clã vai mostrar o seu clã amanhã o seu clã em batalha nós vamos tirar uns 10, 15 minutos e vamos passar lá pra visitar o seu clã amanhã o Adelmo o Lucas o Alvo eu vou lá no Lavalum eu vou lá no clã de Best eu vou visitar o clã indiferente já fui lá um clã muito bom tá muito bom nós vamos lá amanhã no clã dele nós vamos no clã da Juliana que é o clã os bárbaros me convidou o vovô o vovô vai lá é só mandar o convite manda o convite aí que o vovô vai lá visitar você amanhã já tô fazendo aí os corredores pro menino atacarem PT básico no 12 vamos mostrar alguns ataques vamos vamos mostrar alguns ataques na guerra balão e ACC para o ar toma aqui toma os balões toma o balão balão e ACC para o ar peca ou valk e terremoto tô fazendo terremoto aí já tem toma toma terremoto deixa eu mandar aqui pra cima aqui deixa eu mandar pra cima aqui o cara quer corredor aqui em cima é pra atacar não há vamos ver se já tem quatro corredores pra ele opa já tem pra cima falta ainda vamos mandar vamos pedindo que eu vou mandando vai pedindo que eu vou mandando tropa a guerra já tá o seguinte ó 21 21 pro clã judaria 21 pro nosso clã contra 11 do Baclarã clã 21 a 11 meu irmão é lavada de novo rapaz vovô eu vou ficar droga quando vê o clã dele dando massacres na guerra chapancado detonador três estrelas pra cima do dois vovô não gosta de mim tá doido rapaz claro que eu gosto como que eu vou desgostar do 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 o meu netinho não vou rapaz não posso desgostar perdoado não consigo mandar solicitação de amigo vovô você tem que aceitar os pessoal como amigo não sabe o que que é eu acho eu acho que o creche of clã tá covardia comigo eu acho que eu já atingi a quantidade o limite de amigo rapaz será que é isso nossa mãe do céu eu acho que peraí eu vou excluir deixa eu excluir uns amigos aqui eu vou excluir uns amigos meus aqui é é pra ver se vou excluir um pra ver se você consegue entrar peraí deixa eu excluir um amigo meu aqui vou excluir um aqui amigos do vovô peraí amigos Anne Jackson Capitão Lodge Cetavares Zicavilhos é meu amigo aí tá um Juliano Gustavo Berra Adriano Guilherme Daniel Royal TV tá aqui com a gente é por divulgar aí ó entra lá no canal do Daniel Royal TV né faz Clash Royale Tenan TKG tá aqui ó fez uma homenagem pro vovô botou o nome do vovô lá em escreveu em muro cara vovô visita as vilas nos pedidos de amizade vovô amanhã nós vamos visitar todas as vilas nos pedidos de amizade deixa eu excluir um aqui pra vocês entrarem peraí vou excluir um cara aqui peraí vou achar um aqui vou excluir deixa eu excluir não Cabral Mau não Cabral Mau é o vovô não tem como excluir o Cabral Mau não peraí vamos excluir um amigo aqui peraí vamos excluir um aqui peraí vamos achar um aqui pra excluir Marcolino Warlet tem cara até chinês rapaz que é amigo do vovô tem até chinês aqui amigo do vovô Felipe Oliveira tá sem clã hein Felipe porra vem pra cá cara vamos mandar um convite aqui deixa eu convidar o Felipe Oliveira pra vir pro clã ele tá válido tá sem clã vem cá porra tá sem clã fica aqui com a gente olha você achar um clã você sai porra Juninho Juninho porra você tá você tá inativo velho ó eu vou excluir o Juninho eu vou remover o Juninho pra alguém entrar falou vou remover o Juninho vamos ver se é isso mesmo eu acho que atingiu a a quantidade de amigo velho eu vou excluir o Seido que é meu filho mesmo mas ele é amigo mesmo eu vou remover o Seido também é pra abrir a caixa de entrada aqui vamos lá Isaac Renato Juliano Conde Drácula Carlos Santana Lucas Mal vovô tá cheio de amigo rapaz vou excluir o William também porque ele tá inativo parou de jogar vou remover ele também o cara não pode parar de jogar Matheus Lins parou de jogar também vou remover ele aí esse cara vai fazer pra minha capa aí mas eu vou deixar ele fora aqui por enquanto pra poder os caras o Doug Bolado esse aqui é o é o Lucas Gabriel parou também o cara tá jogando só 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 Clash Royale vou remover ele aqui pra aumentar a caixa de entrada do vovô o Eder não conheço não não deixa ele por enquanto aí não sei quem é vai ver que ele tá aqui no chat com a gente aqui eu não sei Rios tá aqui The Best SK Stig Tenan KG cara gente boa tá escreveu o nome do vovô velho Renan Mal Will pô Will e aí Will não vou deixar o Will aqui vou deixar o Will Renan Mal tá todo mundo aqui vou abrir a caixa de entrada hein olha lá já chegou cinco pedidos de amizade pô era isso mesmo hein o vovô tava com muito amigo olha aí Wesley vou adicionar Wesley prazer em ter você aqui o Azab do clã Os Peixotos vai ficar famoso hein tá aqui com o vovô mandei vovô mob legend aí vovô que é vinho mob legend vovô visita a vila nos pedidos de amizade vou visitar ó todo mundo que mandar um pedido pro vovô o vovô vai amanhã visitar a vila Yasmin tá vendo ó Yasmin tá sem clã velho tadinha não vamos convidar Yasmin vou convidar Yasmin pra vir Jesus Cristo sangue de serviço tem poder The Best 2 após Jesus Cristo tá com a gente aqui agora não tão protegido rapaz agora tem até Jesus Cristo aqui com a gente rapaz brinca não irmão Guilherme Salles Team Winners Team Winners ei caraca hein bacana hein mandei um monte de pedido pro monte de camarada aqui vamos ver se eles vão entrar ó todo mundo que colocar amigos todo mundo que convidar o vovô o vovô vai visitar o clã amanhã hein o vovô vai sair o vovô vai amanhã visitar o seu clã é só chamar caixa de mensagem o vovô vai amanhã abrir a live hein vai abrir a live e vai na caixa de entrada ó a Del mandou pra mim aceitar o convite do clã quem mandar pra mim o convite eu vou sair amanhã eu vou ficar sem clã e vou lá visitar o clã do cara eu vou mostrar a guerra do cara na live ao vivo aqui eu vou mostrar que o cara é bom no negócio rapaz o cara não é qualquer um não vovô vai ficar nervoso amanhã nesse negócio aqui tá vovô manda sua sua deck o deck da sua vila aí o que que é esse negócio explica pro vovô o que que é deck da vila deck da vila Guilherme Salles sou eu vovô aí o Guilherme Salles aí ó tá aqui ó é só pedir tá Guilherme Salles é fui agora é permanente ó lá tá vendo Caíque Silva mandei vovô mandou aceitei tá quer vim imóvel e gênese Wesley Crest vovô visita as ilas pedir amizade vovô falou vovô falou e vai cumprir amanhã todo mundo que pedir ó já tem aqui ó ó aqui ó Jesus Cristo do Debesche Debesche amanhã o vovô vai aceitar o seu convite vai lá no seu clã Debesche vai mostrar esse clã nível 10 clã nível 10 Debesche vai mostrar amanhã a guerra do clã Debesche vai mostrar a vila do Jesus Cristo certo nós vamos divulgar os seus amigos chama os seus amigos amanhã pra assistir o vovô esses clãs aí ó Debesche o clã tá aqui ó Debesche Debesche 2 Debesche 1 deve ser da mesma linha o clã Lava Loon certo o clã indiferente vamos ver mais aqui ó vovô vai visitar todo mundo os bárbaros o Tomoroland Tomoroland BR vovô vai também Dark Hawkins Dark Hawkins vovô vai visitar o clã de vocês amanhã tá vendo todo mundo que pedir o vovô vai amanhã visitar o clã e vai mostrar o seu clã vai mostrar o seu clã aqui vai mostrar a guerra vai mostrar o farm vai mostrar os membros vai explicar como é que é o clã do cara vai deixar você ficar famoso aí na live do vovô vovô visita o Azabi olha aí a homenagem o Azabi vou agora já estão expulsando quem foi que expulsou meu Deus já expulsaram vou testar uma estratégia para atacar por que estão expulsando não expulsa não Patricão deixa o menino aí o que ele fez o que o Gustavo BR fez o Megaton saiu não pode ficar expulsando os meninos não do clã deixa eles meninos aí manda aí Patricão vovô qualquer um manda o desafio vou mandar o desafio vai lá ataca vovô vem aí que você faz com o vovô vovô manda o desafio lá no clã mandei vovô seu netinho Lucas Crash está ao vivo na live ele pediu para o senhor ir lá como é que ele faz para ir vamos lá vamos lá vamos lá no Lucas Crash ele dá uma moral cara o Lucas Crash eu dei moral para ele tinha menos de 90 ele vai chegar a 150 inscritos essa semana olha aqui deixa eu ver se eu consigo ir lá no canal dele peraí ir para o canal peraí é isso aqui né é pior que vem aqui eu acho que ainda não consegui ver velho vocês estão vendo aí alguém está vendo o canal está não né eu acho que não está vendo fiz besteira aqui e rapaz esse canal não tem nenhum conteúdo vídeo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não está dando para vocês verem não eu vacilei aqui deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui que eu fiz besteira aqui eu acho que eu pedi minha técnica aqui cadê o Felipe mostra aqui Felipe como que faz que eu perdi o meu canal perdi a minha peraí que a minha técnica vai colocar aqui gente eu perdi o até que o meu ovo eu perdi você vai querer fazer o que é voltar para o meu para o meu para o meu chat eu perdi o chat ah está aí de novo ô Lucas depois de ver isso aí depois que eu sair daqui eu vou lá na sua live lá falou vovô me ajuda por favor Ender Game que está precisando Ender o que que você precisa fala para o vovô que eu vou tentar ajudar vovô me ajuda Kaique nos amigos João Pedro Sousa Silva manda salve aí vovô salve João Pedro Sousa Silva salve para você tá meu netinho que Deus abençoe você que você possa ter uma banda de sânico que o Zanjim possa proteger você salve aí para o Pedro João Pedro né vovô o nosso seus amigos o Azab vou visitar agora vou visitar o Azab pera aí vovô do creche me expulsaram do seu clã por quê? tá doido rapaz pede para entrar de novo vai lá pedir para entrar de novo pede lá pede lá que eu vou botar você no clã de novo Camila Ribas ei Camila Ribas prazer é você aqui de novo é nóis tá Camila vai ficar à vontade aí vai lá vai lá na conta do vovô dá um um like não dá um dislike porque senão o vovô vai ficar só só mamando aí aí o Pierro Crashland aqueles caras tudo lá o vinho aí os caras ficam todos cheios de like o vovô com dislike mamando foi o Patricão né vovô me visita aí estão nos seus amigos o Azab vamos lá vamos visitar vamos visitar ó ninguém olha para minha sobrinha passando aqui por trás não hein ela é gatinha mas não está procurando namorado não ela não está procurando namorado não ninguém vai namorar com a minha sobrinha de 16 aninhos não porque ela é gatinha não tá seja meu vovô Camila Ribas eu sou seu vovô tá puxa me convidaram você seu vovô pode mandar o papel que eu assino aí o seguinte eu quero eu vou assinar mas também eu quero bolsa pra vida eu assumo eu assumo como vovô mas eu quero bolsa família lá da Dilma do Michel Temer lá eu quero eu quero é uma grana violenta que entra no bolsinho de vovô com um monte de netinho vovô me ajuda os inscritos Ender Game vai lá no canal do Ender Game visita lá o canal do Ender Game dá um like lá escreve Ender Game vai lá no Youtube dá um like lá visita o canal do cara dá uma moral pro cara Fireboy vovô quero ser seu amigo da sua conta aí como posso ser seu amigo aqui ó é só você anotar minha tag olha aqui ó anota a tag do vovô ó lá 29 LL PG Q U J 29 LL P G Q U J 29 Lima Lima Papa Golf Quebec Uniforme Juliette amanhã vamos ver se eu coloco uma tarjetazinha certo com a tag do vovô aqui pra você já anotando aí e se tornando amigo do vovô tá vovô vai me visitar vou lá Whatsapp vamos lá vamos lá visitar vamos visitar vamos procurar o Whatsapp o Whatsapp tá por aqui o Whatsapp caraca que dificuldade vai baixar o Whatsapp não serve vila roubada não tem que ser Whatsapp né Whatsapp 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 o Whatsapp opa achei o Whatsapp vamos visitar o Whatsapp rapaz é um velho jogando velho não rapaz é um senhor de 51 anos de idade eu vou chorar agora agora eu vou chorar olha o menor rapaz que o cara fez pro vovô o cara escreveu lá na cena da lina dele vovô o Whatsapp do clã que eu vou visitar amanhã eu vou visitar esse clã esse clã amanhã e o velho é doido e o velho jogando esse trem rapaz e não é um velho qualquer não rapaz olha a homenagem eu vou dar um print aqui eu vou dar mais um print pera ai vou dar um print aqui olha a vila do cara rapaz o cara fez uma homenagem pro vovô ele fica tão emocionado rapaz vovô visita minha minha vila o nome dela é Wesley você tá lá nos meus amigos rapaz que coisa linda hein o Azai que homenagem bonita pra você escrever o nome do vovô lá no seu centro de vila rapaz eu adoro esse netinho meu cara cada dia eu fico mais feliz rapaz é o tempo mais feliz da minha vida quando eu tô aqui gravando essa live participando aí transmitindo ao vivo com os meus netinhos cara obrigado aí cara o Tenan obrigado aí o Azabi rapaz que coisa que homenagem linda cara o cara escreveu o nome do vovô lá na vila dele rapaz ele tem o trabalho de juntar os murinhos e escrever vovô cara não é pra qualquer um não meu irmão não é pra qualquer um não Cris Castro vovô isso é pra você quer que eu goste de você claro rapaz Kaique você e o Tenan velho foi uma das melhores homenagens que o vovô recebeu hoje foi essa aí vou ver vocês escrever o nome na vila não é pra qualquer um não rapaz isso aí é uma homenagem que o coração do vovô fica feliz rapaz fica feliz tá se inscreve no canal do vovô cara se inscreve no canal do vovô aí deixa um like que lá no canal do vovô aí eu não gosto do vovô não mas deixa um like assim mesmo rapaz deixa o velho ficar te perturbando rapaz tem gente que nem vô tem rapaz eu sou vô de todo mundo rapaz eu ia me chamar pra ser vô assim no papel mas eu quero o Bolso Família eu vou querer o Bolso Família eu quero ganhar esse Bolso Família aí também porque o velho precisa meu amor da família do Michel Tévi do Lula da Dilma aí rapaz muito bom rapaz bom demais pera aí vão buscar aqui social buscar jogadores vamos ver quem é esse aqui vamos dar um CTRL V vamos colar a vila desse menino aqui vamos botar a tag dele e vamos buscar aqui ó explicando Black Jesus Jesus negro né do Freedom Killer rapaz os caras inventam cada nome os caras são fortes ó Black Jesus Black Jesus Christ né vamos lá lembrou o nome de Jesus amém né Deus ilumine esse menino ô rapaz você não deu pô vai aí você não deu nenhum clique não pra sumir com 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 ataquezinha não pô ó vou explicar o vovô tá disfarçado hoje porque o vovô tá conseguindo muita inscrição na página dele tá todo mundo se inscrevendo lá na conta do vovô no canal do vovô dos creches lá no YouTube certo e tá muita gente dando like lá aí o dono de Trump descobriu o dono de Trump descobriu falou que ia mandar um misto em cima do estúdio do vovô ia expor de tudo rapaz aí o vovô tá disfarçado aqui de terrorista entendeu de Bin Laden eu tô disfarçado de Bin Laden aqui porque a bomba vai cair no vizinho do lado aí mas em cima do vovô não vai lá o vovô não é burro o vovô é velho o vovô tem 51 anos mas vovô não é burro não vovô joga creche rapaz qual é o vovô que joga creche qual é o vovô que joga creche aí me mostra um cara que tem 51 anos que joga creche rapaz pode jogar logo a creche não joga não tá vamos lá Bruno creche vamos lá olha aí a vila do Black Jesus do Freedom Killer aí mostrando a vila dele uma vilazinha centro nível 8 já tá fazendo muro já tá fazendo murozinho nível 8 tá vendo o cara já tá na briga aí daqui uns dias tá fazendo o centro o muro de nível 9 tá na luta cara olha lá já tá com a torre aqui nível 9 e o pau tá comendo meu irmão o cara não tá dando mole não rapaz vou nessa vovô Renato prazer hein cara obrigado aí por você tá aí o Renato Matos cara é um cara que tá todo dia com a gente aqui o Renato Matos já se inscreveu no canal do vovô todo vídeo toda a transmissão do vovô ele vai lá e deixa o like lá ele vai lá e clica em cima do do dedinho pra cima lá e clica lá e bota o chininho porque ele gole e vê o vovô todo dia ele tá Renato bom trabalho cara boa noite pra você aí que Deus te abençoe aí te proteja no seu trabalho aí certo que tudo dê certo pra você aí certo que tudo dê certinho pra você aí vovô me visita deixa eu olhar no Game com Rony Games com Rony deixa eu olhar deixa eu pegar tag do Games com Rony aqui viu vovô tá falando até tag viu vovô não sabia falar inglês vovô tá falando tag agora rapaz rapaz eu tô olhando aqui pra trás aqui porque eu tô com medo rapaz de algum de algum o cara do FBI vem aqui rapaz prender o vovô rapaz eu tô esperto hein eu tô esperto diz que o dono de Trump não tá gostando muito porque o vovô tá conseguindo muita inscrição e muita e muito like lá na página dele rapaz vamos lá então visitar essa essa vila aí do do Games com Rony Games com Rony opa quase que não foi Champions BR Rony Clécio Rony Clécio caraca velho o moleque é Titã 2 maluco 4.668 78 troféus o vovô chega até babar maluco rapaz olha lá ele já chegou a 4.678 de troféu maluco não é pra qualquer um não é Liga Titã 2 rapaz Games com Rony vamos visitar a vila dele o cara é 4.678 troféu rapaz lá olha lá CV11 tá na luta os muros estão um pouquinho pior do que o meu mas tá lá tá na luta já fez já fez a defesa aérea nível 9 que é nível full ó pra entrar aqui maluco pra entrar aqui com ataque de aéreo na vila do Rony Clécio tem que ser bom velho tem que ser bom certo o casal dele ainda tá um pouco fraco certo mas porra o cara é bicho não é pra qualquer um não maluco mesmo com o casal fraco aí rapaz o cara boa o cara meu irmão já chegou lá rapaz o cara já chegou lá 4.678 troféu meu irmão atacando aqui ó de balão balão o que mais deixa eu ver lava também tô vendo balão hein será que ele fez lava também eu acho que deve ser lava ruim um penta lava um tetra lava ele tá balão eu tô vendo ele deve tá você tá fazendo o que tá atacando de que os heróis são nível do CV ah entendi hein fala pra mim aqui é porque essa CV só é 11 hein fala pra mim aqui você você tá com o que com balão e o que mais qual outra tropa que você é só balão você vai de balão full tu é top o Darlison Ferraz o Darlison obrigado cara obrigado por você tá aqui visitando a gente se inscreve lá dá um like no canal do vovô certo porque cara o vovô fica tão feliz quando você dá um like lá agora não dá um dislike não porque senão o vovô fica só mamando e aí o o Pierro o Vinho o Crashland o Camikaze o Bruno o Play Rádio os caras ficam só só se dando bem 400 mil inscritos e o vovô fica só mamando não vai me dar por caraca Luiz Crash eu vou lá hein eu quero ver sua live quero ver sua live eu de vez em quando vou lá deixo lá você viu que eu deixo meu comentário deixei meu comentário pra você hoje visita minha vila vovô o nome dela é Wesley eu não fui lá ainda não você tá entre meus amigos meu dragão ficou pronto hoje para o nível 3 e já está o pano do relâmpago hein games com rônia 3 lavas 20 balões 5 bebê dragão 6 fúrias caraca velho e 1 veneno você não leva gelo não? leva não né? leva gelo? eu levo gelo porque eu estou em inferno né cara estou em inferno é fatal maluco rapaz nossa tá suando nessa camisa aqui mas não posso tirar meu disfarce que o Donald Trump tá querendo me pegar aquele desgraçado o cara é bilionário velho compra um foguete e manda em cima da minha casa manda lá do ostro vem voando e a pá quando o vovô vem já tá tudo explodido aqui então tem que ficar esperto porque eu tô disfarçado tô disfarçado de Bin Laden hoje aqui escondido atrás da minha camisa preta aqui voa um ataque rápido é você não ah não leva não? ah você não leva gelo não né? visita minha vila vovô Yasmin Pedro Eduardo Yasmin deixa eu ver aqui se eu acho aqui vamos lá procurar Yasmin social amigos ah Yasmin ah Yasmin eu vi eu lembro eu lembro eu lembro que aceitei Yasmin como uma amiga vamos lá Pedro vamos lá vamos dar uma ladinha lá vila do Yasmin 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 conta o XP pra me achar mais rápido aqui fala o XP da vila que o vovô acha rápido porque tem muita muito amigo o vovô tá cheio de amigo cadê cadê Yasmin? com a qual XP? já passei? vovô ataquei na guerra com detonador mas eu dei só duas estrelas vou lá olhar qual é o Pedro? fala pra mim conta o XP tá Yasmin 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 é menina boa não brinca atoa não brinca atoa Yasmin é menina boa não brinca atoa não brinca atoa quando alguém aborrece Yasmin opa achei logo se esquece quando alguém aborrece Yasmin logo se esquece ei caraca que saudade rapaz que eu tenho da minha CV9 rapaz quanta saudade da minha CV9 cara eu era feliz e não sabia rapaz era bom demais eu fui CV9 e fu cara eu cheguei a ser CV9 e fu fu de tudo fu de fu de tropa fu de defesa fu de tudo eu pokei cara eu era CV9 e fu ai rapaz quando eu fui pra CV10 o que arrependimento cara se de repente me matasse eu ficava em CV9 ai eu fiquei com tanto ódio que eu upei logo o CV11 pulei a CV10 não aguentei não cara é horrível a Supercell não dá valor cara a CV10 tem que investir na CV10 botar um herói a mais lá cara pô ajudar a CV10 botar umas tropas mais dignas pra dar PT pô não tem cara você só entra ferrado na CV10 é pesado pra caramba olha ai a CV9 do Pedro Pedro entendeu ele ta na Mestre ta vendo a CV9 do Pedro olha a luta ó olha lá ta com as torrezinhas no nível 6 ta já tem o o o canho duplo ta vendo ta ai o rapaz você ta cheio vou ter uma vontade de entrar ali e lamber aquele lixinho voado tanto oh delicia é só soltar goblin aqui ta gente senta goblin aqui ó nem as minhas ai pra limpar essa vila dela tem muito recurso tá ele ta cheio de recurso ai rapaz caraca parabéns ai cara parabéns hein parabéns ta com a vila por top ta upando ai as torres né as torres as torres arqueiras já ta com as x bestasinha tudo no nível 2 ta vendo rapaz o cara ta guerreiro hein ta guerreiro ó defesa aérea nível 7 ó ai ó tudo pada pro nível 7 é cara pra entrar aqui não é tão fácil não ta que essa aqui deve ser a de farm dele né a de guerra mesmo deve ser outra ai né olha o ataque que eu fiz no número 1 deixa eu ir lá vou lá ver o detonador parabéns ai ta Yasmin Pedro Rocha parabéns ai pela sua pela sua vila cara pelo investimento que você ta fazendo na sua vila ai top 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 de linha essa aqui é a vilinha do vovô ta vendo é uma CV9 full que o vovô até agora só upou mesmo só ta upando mesmo as defesas aéreas ta vendo vovô ta mandando a defesa aérea pro nível 9 ta upando ta vendo duas defesas aéreas pro nível 9 e tem ainda umas defesas aéreas a nível 10 tá vendo que é o nível 8 né que é da CV10 então nível full eu to fazendo pelas defesas aéreas depois eu vou pelas teslas depois eu vou pros dispersor certo porque porque não pesa na guerra o vovô ta com essa vila aqui pra pocar na guerra certo tipo o detonador ai vamos ver o ataque do detonador no 1 vamos dar um replay aqui no detonador ele deu PT no 2 tá o detonador que é o Luiz Clash lá do canal Luiz Clash ta na ta no meu clã certo e agora ele fez o ataque no 1 ai ta vendo um ataque 2 estrelas não é fácil cara pra dar PT em CV10 não é fácil o cara conseguiu 2 estrelas porra ele ta de parabéns cara não é fácil dar PT em CV10 é difícil quando o cara dá PT em CV10 você pode dar o mau valor aí ó ataquezinho com Valkyria nível 5 e lançador nível 3 lançador FU vamos ver o ataque dele ai vamos assistir o ataque do do Luiz Clash com a sua conta detonador no 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 lá no no clã judaria né amanhã o vovô vai visitar seu clã hein só bota lá manda um convite pro vovô o vovô vai visitar seu clã amanhã vovô visita minha secundária vou olhar vou olhar lá eu ataquei o número 12 com a minha CV9 ah tá você ta lá também né com a CV9 sua você foi no 12 vou olhar também MR Moraes CA minha CV10 olha lá isso ai ta ai a CV10 você qual é vovô visita minha vila ai hahaha como que eu vou me dar pra vila rapaz você ta jogando LOL rapaz você é você é desafiante em LOL você é craque em LOL olha ai ta vendo o ataque olha o ataque do detonador velho usando Valkyria usando lançador certo lançador ó foi pra cima do cara ta vendo ele conseguiu bicho não deu pra pra terminar velho foi outra pra terminar mas olha ele conseguiu duas estrelas duas estrelas pra cima do do nível 1 do clã dele eu acho que o cara não vai conseguir duas nele não o cara ele é o o detonador que é a conta do Luiz do Luiz Crash o detonador conseguiu duas pra cima do dragon taurus mas o dragon taurus não vai conseguir duas pra cima dele olha o que eu to falando pra você não consegue velho não consegue o cara joga muito joga muito ta gostei do ataque do detonador ai e olha que ele não fez ataque aéreo não ta eu ta eu tava esperando que ele fizesse ataque de balão de balão ai e lava ralda não o cara foi de terrestre velho ele foi de lançador e foi de valquíria pra cima velho é o cara que me convenceu de upar o lançador velho eu vou melhorar meu lançador visita minha vila vovô o nome dela é Wesley ta no amigo eu não fui lá ainda não Wesley não acredito desafiante no LoL mas no Crash nem Gold hahaha verdade maluco eu vou mostrar essa vila do Danny ele abandonou o Crash pra jogar lobis o cara é demais velho o LoL tomado muito tempo também né o show lá pô eu não fui no Wesley não velho não mostrei a vila do Wesley não eu vou lá então visita minha vila o nome dela é Wesley ta lá meus amigos vou lá deixa eu finalizar aqui agora esse ataque do Luiz aqui cara ficou pouco hein velho eu acho que mais um pouquinho né eu acho que se ele fizesse o mesmo ataque com o lançador sem levar Valkyrie ele tinha detonado essa vila velho eu acho que o erro dele foi a tropa se ele tivesse Luiz se você tivesse levado lançador igual você levou no ataque do 2 eu acho que você tinha detonado essa vila aí aquele ataque seu foi sensacional ta vendo levou 20 lançadores se você não tivesse levado essas Valkyries aqui tivesse levado lançador e entrasse com a com 6 curadores igual você entrou aqui eu acho que tinha detonado ali tá eu acho que era PT jogou muito velho você jogou muito aí tá eu vou visitar a vila do Wesley agora o Wesley fala Lucas e aí certinho com você cara pô até que fim tava com saudade tá vou Marco Antônio CV 8.5 acabou fala pro detonador que o Marcos .007 mandou um salve ô detonador o Marcos tá mandando um salve pra você tá Marcos Antônio CV 8.5 tá mandando um salve pra você é conhecido seu tá aí vem te prestigiar aí ó o seu ataque aí cara vem aqui ó Kaique Silva próxima live me visita de novo WhatsApp porque te mandei a vila errada perfeito eu vou lá eu vou lá ver eu vou ver a vila do Wesley agora deixa eu dar uma nadinha ó mais estrela hein o Judari tá pocando velho ó 32 a 11 32 33 agora ó é outra lavada velho é outra lavada o cano tá pocando cara os cara aqui jogam muito ó os moleque aqui jogam muito velho outra se o cara dá duas estrelas o cara vai lá e cobre toca os cara tão jogando tá caramba tem que tirar o chapéu pra esses garotos eu acho que eu não vou ter nem espaço pra entrar ali pra jogar não os meninos tão jogando muito deixa eu pegar aqui peraí vamos lá é o Wesley né Wesley deixa eu dar uma olhadinha aqui na sua vila então deixa eu procurar aqui o Wesley vamos lá vamos lá vamos lá daqui a pouco nós tão terminando tá são que horas são agora ih rapaz tá quase terminando a nossa live hein quase no finalzinho da live certo não vão incomodar o pessoal mais não a gente tá tentando fazer uma hora uma hora e meia de live só por dia deixa eu procurar o Wesley aí qual o XP quanto XP Wesley 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 cadê o Wesley 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 o vovô não tá conseguindo achar o Wesley não rapaz que desgrama cadê o Wesley cadê o Wesley cadê o Wesley achei o WhatsApp vou ver se tá o WhatsApp amanhã de novo não tô achando não Wesley meu nome é Guilherme Salles vovô tô com 165 inscritos e tal cara o cara no início da semana irmão ele tava com quanto tava com menos de 100 veio aqui no canal do vovô divulgou o cara tá com 165 sabe que o me ajuda aí gente eu quero chegar a 110 o vovô falou assim não rapaz o vovô é superar 150 ele queria chegar a 150 no final de semana ele tá com 165 e hoje que dia ainda hein hoje é terça-feira maluco o canal do vovô é forte rapaz deixa um like lá se inscreve no canal do vovô rapaz que o pessoal tá gostando do vovô o vovô já trouxe aqui a chifronese certo o vovô hoje veio disfarçado porque o dono de Trump tá querendo explodir o estúdio do vovô porque o vovô vai superar os americanos maluco o vovô vai ser assistido por todo mundo que o vovô é gente boa vovô tem como visitar o WhatsApp nessa live ainda eu acho que dá sim hein acho que dá sim pra dar uma olhadinha no WhatsApp a gente encerra com ela beleza? manda aí eu vou lá se você botar lá eu vou lá eu não tô conseguindo achar cara cadê Wesley aí? vovô depois do Wesley olha aí cadê Wesley eu não tô achando o Wesley achei rapaz graças a Deus achamos o Wesley rapaz que luta meu Deus acho que tem um negócio aqui pra eu procurar escreve o Wesley e achava caraca ó rapaz eu dou valor hein olha 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 só velho olha só centro de vila número 8 bicho eu dou valor velho eu vou falar pra vocês eu dou valor cara o cara que é CV5 6 7 8 eu dou valor porque cara foi a melhor época da minha vida velho eu tô pensando em começar lá de novo eu vou começar bicho eu vou começar uma vila nós vamos fazer uma vila junto aqui ó nós vamos fazer uma vila junto aqui bicho porque cara quem tem uma CV8 hoje dá valor velho eu queria ter uma CV5 aí não ia passar pra CV6 não mais uma CV6 uma CV7 uma CV8 uma CV9 uma CV10 uma CV11 mas não passar não entendeu não lupar não ficar cada uma num nível desse porque cara cada CV cada conta tem a sua peculiaridade cara é gostoso demais bicho a CV8 aí é pra pocar velho Lucas meu zap se tu quiser quero claro que eu quero pô manda o zap aí é vai se você for olha já olhando aí Wesley da Elite UAS me convida Wesley que eu vou lá amanhã amanhã eu vou lá e e visita o seu clã porra eu vou lá visitar seu clã amanhã eu vou tirar pra visitar clã a live amanhã vai ser um pouco mais demorada que eu vou tirar pra visitar clã velho fica acordado porque nós vamos começar a live aí e vamos visitar clã nós vamos pra cima dos caras certo? nós vamos lá visitar clã amanhã eu vou quero visitar clã é isso que eu quero tá? pera aí deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu não estou me encerrando a live eu vou encerrar a live aqui pera aí vovô não esquece o nome do piolho hein Irineu e Xanaína é o nome dos piolhos do vovô Irineu e Xanaína quem está entrando na live agora e não conhece vovô o vovô ele tem um casal de piolho certo? um casal só ele não deixa matar porque o vovô só tem 3 coisas pra fazer na vida ele tem 51 anos não tem mais nada pra fazer então ele tem um casal de piolho pra coçar tem um bicho de pé que nós vamos conseguir um nome pro bicho de pé também certo? e tem o... o vovô gosta de jogar Crash of Clans o vovô também gosta de jogar Crash of Clans eu adoro jogar Crash of Clans é a única coisa que o vovô sabe fazer é jogar Crash of Clans sabe mais nada entendeu? sabe mais nada Patrick Koch tá farmando Guilherme tá perguntando se o senhor Guilherme tá farmando aqui que o cara só pede lançador velho o cara é violento tá? só pede lançador tá? eu tenho tropinha pra doar aqui tá? mas não sei como que tá deixa eu ver lá em cima corredor full pra o ar vamos mandar aqui pro Guilherme ele falou que é pra o ar né? toda hora tá pedindo corredor mas não atacou nenhuma vez ainda vamos lá lançador agora não aguenta aí vou fazer lançador pera aí vamos lá tá pedindo pra explorar essa vila pera aí que tal vamos deixar pra amanhã cara amanhã a gente vê lá essa vila sua falou? amanhã amanhã nós vamos lá tá? amanhã o Kaique amanhã nós vamos lá ver a WhatsApp do falou? vamos lá ver vou deixar uma surpresa pra amanhã a gente abre amanhã ó vou fazer o seguinte eu vou abrir a live amanhã não me deixe esquecer hein vou abrir a live amanhã visitando a vila WhatsApp do Kaique Silva tá? fez uma amizade fez uma homenagem pro vovô cara esse moleque é bom tá velho ele e o Tenan fez uma homenagem pro vovô João Pedro ó sua na área tá? Zeus na área tá? olha aí o João Pedro salve o João Pedro vovô olha o ataque que eu fiz na guerra no número 12 João Pedro uhuuu vovô me visita antes de encerrar a live tá? o Kaique quer que eu vá lá na WhatsApp mas vamos lá né vamos lá ver o WhatsApp vamos lá vamos lá ver o WhatsApp e a gente vê o ataque lá e a gente vai encerrando ali vendo o ataque é do do Luiz Crash pra cima do 12 opa eu entro errado peraí primeiro vamos lá ver vamos ver o WhatsApp vamos ver a vila do WhatsApp não amigos cadê o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp o WhatsApp vamos lá visitando a vila do WhatsApp tcham um dois o que caraca uuuu uuuu bicho o cara é bom demais mano esse cara aqui é artista maluco o cara é artista cara porra cadê meu celular cadê meu celular cara eu to cansado de tirar print aqui bicho eu tenho que tirar foto rapaz eu tenho que tirar foto não eu vou lá nos Peixoto amanhã bicho eu quero divulgar velho eu vou botar isso aqui cara eu quero botar isso aqui eu vou botar você não é meu WhatsApp ou o Kaique eu vou botar isso aqui bicho como tela de fundo do meu celular eu vou botar isso aqui bicho eu vou botar essa homenagem que o WhatsApp que o Kaique fez pro vovô eu vou botar como tela de fundo do meu celular maluco eu to ficando em torre daqui o vovô ta ficando doido manda esse místio dono de Trump rapaz que o vovô vai matar esse místio que eu tenho aqui rapaz e vai fazer um gol de bicicleta uuuu 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 se inscreveu lá se inscreve lá po não se esquece não não se inscreve lá na 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 no canal do vovô do Crash cê dá um like lá e não da dislike não pelo amor de Deus porque se você der dislike uuuu o vovô só fica mamando rapaz e os cara ficam lá com 400 aí o Piero Crashland Vinho pô aí fica me ajuda né rapaz play rádio esses cara ficam lá kamikaze, ai não, pô, dá um like lá no vovô, inscreve na página do vovô, simbacacimba, e vovô, por que tu não jogou na base do construtor, é mesmo hein cara, eu vou explicar para você, o vovô cara, ele não pode pensar só nele não, obrigado é tal Azabe, amanhã eu vou mostrar de novo aqui o Ternan e o Azabe, essas homenagens que eles fizeram para o vovô aqui, deixa eu explicar para vocês aqui, vamos lá, vamos lá, o vovô, o vovô não concordou muito com esse negócio de ter feito a base do construtor, eu respeito tudo bem, mas eu acho que o investimento, o investimento da Supercell tinha que ser em cima da vila principal, hoje a Supercell, o que ela tinha que fazer, criar um outro jogo, pega a vila do construtor e faz um outro jogo, não tem o Clash Royale, tem o Clash Royale, tem o Clash of Clans e hoje, hoje ele tinha que pegar a vila do construtor e fazer um jogo separado, tirar essa ilha e fazer um jogo separado e fazer um investimento em cima do Clash of Clans, tipo a CV10 está abandonada velho, os caras estão fazendo muito pouco cara, fizeram um investimento pesado, pesado, há duas atualizações atrás, nós ficamos esperando quase três meses, certo, e os caras vão fazer uma outra vila que você entra no navio e vai lá, é um outro jogo completamente diferente, fala para mim, não é, bicho, esse, ou samba, 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 casimba, esse jogo aí eu vou falar para você cara, é um jogo muito bom, o construtor aí cara, é um jogo muito bom, mas é um outro jogo diferente cara, é um outro jogo diferente, é como se fosse o Clash Royale, então por que eu tenho que entrar no Clash of Clans e vir de barquinho aqui e vir fazer um outro jogo totalmente diferente, os caras tem que ter investido em cima do Clash of Clans e criar um outro jogo diferente que esse aqui, desvincular porra, desvincular, tira esse jogo aqui e vamos jogar esse jogo separado cara, então o vovô está fazendo aqui porra, em consideração a vocês, eu jogo cara, eu vou lá, ó tá vendo, o vovô está com 1715 troféus, muito pouco, o vovô vai upar aí, o caso de construtor pro nível 6, vou fazendo aqui devagar, mas em consideração a vocês que gostam de jogar, porque o vovô não concordou não, não concordou, ô Leon Cachaça, é nóis aí hein, Pedro Eduardo, não estou certo, não estou Pedro Eduardo, é um outro jogo velho, eu vou aqui ó, eu não jogo Clash Royale, não, mas respeito os caras que jogam, porque tem garoto aí de 3, 4 anos que está jogando Clash Royale cara, é fácil jogar Clash Royale, é muito fácil, agora Clash of Clans não é qualquer um não, não é qualquer um que joga esse troço não, pra você chegar e ir na guerra ali meu irmão, você chegar na guerra ali e dar PT, dar PT de CV8 com dragão, você em CV9 fazer aqueles ataques terrestres com Valkyria, você atacar de lançador igual o detonador fez ali agora, o Screst fez ali agora, dar PT, cara, o cara tem que ser bom, ele tem que ser bom, entendeu, então eu vou, eu não jogo, mas eu vou fazer uma arenazinha, eu vou entrar, vou baixar o Clash Royale, nós vamos tirar aqui uns 5, 10 minutos, entendeu, pra dar uma moralzinha pra quem joga aqui e vamos divulgar também um pouquinho o Clash Royale aqui futuramente, vou divulgar o LOL, tá, vou divulgar o LOL aqui, vou pedir o Felipe, eu não jogo LOL, mas vou pedir o pessoal lá pra mostrar aqui, certo, como que funciona o LOL, certo, vou pegar aqui, vou, vou, um outro joguinho aí, retrô, que esse mansado aí, picho, nota 10 joguinho, tá, vamos pro Battleground, vou pegar aqui, eu vou jogar uns 5 minutos de Battleground, mas eu vou falar, o canal é Clash, o nosso canal aqui é pra conversar sobre Clash, o vovô gosta de jogar Clash, beleza, nós tamo junto, mas eu não, pô, tudo bem, o cara quer jogar, pode jogar, aí Clash Royale joga mesmo, sério mesmo, acho legal, velho, mas eu gosto de jogar mesmo a parada aqui, a parada aqui do Clash of Clans, o vovô gosta, tem dois anos que eu sou apaixonado por jogo, eu já cheguei a jogar aqui mais de 12 horas, velho, direto, sem parar, o meu Clash of Clans de vez em quando buga, já bugaram de vocês? o meu Clash of Clans buga, velho, fala assim, ó, terminou o seu tempo, você tem que parar porque terminou os seus minutos, não aparece aquela mensagem? Quantas vezes, já virei madrugada dentro, esqueci de tudo, vovó joga o Airface só pra testar, é, o Airface, eu não conheço, mas a gente vai fazendo aí, tá, eu vou baixar uns joguinhos aqui, o Seidel, que é o meu filho, vai me ajudar, aí baixa joguinho, a gente faz aqui uns ensaios, entendeu, pô, joga aí, pá, ó, funciona assim, pá, ó, o vovô aqui é muito doidão, cara, eu topo tudo, mas eu gosto, eu sou viciado, vou falar, hein, viciado em Clash of Clans, eu sou viciado em Clash of Clans, doido, é por isso que o Donald Trump tá querendo explodir tudo aqui, rapaz, porque eu gosto de Clash of Clans, entendeu, é mais respeito quem joga Clash Royale aí, quem joga LOL, entendeu, quem joga, quem joga Battleground, que é bom pra caramba, o jogo é pra optar por canto, entendeu, o círculo vai fechando, aí você pá, vai detonando, pá, 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 tá tiro, círculo vai fechando, se você ficar fora do círculo, você explode, morre lá, eu toço de doido, tá, é bom também, mas o vovô gosta do Clash Royale aí, mas dou valor, tá, dou valor, olha como o vovô é ruim, não, deixa eu ver se dá pra fazer um ataquezinho aqui, olha como que o vovô é ruim, ó, olha a tropinha que o vovô ataca, GG, nível 8, e olha só como que eu sou ruim, velho, eu sou muito ruim nisso, cara, deixa eu procurar uma vila aqui, vou fazer um ataquezinho rapidinho aqui, olha como eu sou ruim, o vovô fecha o olho, aí ele procura, fica longe dessa parada aqui, ó, esse negócio aqui explode meu GG tudo, então o vovô vai aqui, ó, e clica aqui e solta a praga do gigante tudo, aí vai atrás do gigante, solta as arqueiras tudo, tá vendo, aí solta tudo, solta tudo, aí deixa o pau comer, aí, olha que jogo, velho, é jogo pra menino de 4 anos jogar, rapaz, o cara, pô, não dá pra mim, essa praga dessa máquina, velho, destrói tudo, por que inventaram essa máquina e ficar jogando esse troço aqui, ó, rapaz, tá doido, maluco, aí eu não vou conseguir nada, eu vou perder, ó, o tal do Alan, ao ansiar, exumar, lá da, da Finlândia, lá da vida, lá, acabou com a mesaqueira tudo, já perdi, ó, eu jogo mal pra caramba esse negócio aí, velho, esse negócio de construtor aí, rapaz, ó, tá vendo, zero, ó, 26%, vocês acham que eu vou ganhar quem? Eu não ganho ninguém, pô, olha o ataque lá na guerra, o número 12, vou olhar agora, o vovô ficou meio chateado aqui falando e tal, mas, pô, respeito quem joga, tem gente que joga pra caramba isso aí, tá, ó, é derrota, é derrota, eu não vou nem olhar, vai, pô, não pode xingar não, xingar não, deixa eu olhar o ataque aqui, deixa eu olhar o ataque do menino aqui, depois nós vamos conversar um pouco sobre esse negócio aqui, aí eu vou divulgar uns ataques de vocês aí, certo? Então, gente, ó, vamos lá, vamos ver aqui, então, o ataque do, o ataque pra cima do 12, vamos ver aqui, hein, se não foi perdendo, não vou mostrar não, hein, o ataque do Luiz Crash, que é o dono do detonador, é a CV9 dele, vamos ver o ataque do Luiz Crash aí, na guerra, nossa, o vovô, rapaz, tá disfarçado hoje aqui, porque o dono do Trump tá querendo explodir o vovô, então o vovô tá disfarçado hoje aqui de terrorista, vovô anotou meu app, cê mandou? Manda pra mim lá que eu vou anotar, depois eu vou sair lá, Clash of Clans muito foda também, sou viciado, Simba, eu sou viciado, eu sou viciado em Clash of Clans, bicho, eu gosto muito disso aqui, mas respeito quem joga real real, Pedro Eduardo, vovô me convida depois lá no seu clã, vou convidar, vou deixar, vou mandar um convite pra você, cê gosta de base de consultor? Eu acho legal, eu vou pegar lá uns ataques seu lá e vou mostrar depois também na live, entendeu? A gente vê isso amanhã aí, que hoje o vovô tá meio cansado, eu vou fazer uma live de uma, duas horas no máximo aí, pra não sugar o pessoal também, entendeu? Então, olha lá o ataque do, o ataque do Luiz Crash, Luiz Crash, usando balão, lava, usando servo, mago, casal dele aí, tá? Olha aí, o ataque dele, tá vendo? Ó, entrou com a Queen Walk, a Rainha dele é 21, tá vendo? A outra lá em cima tá fraca, velho, a Rainha dele aí, ó, Queen Walk, Queen Walk que bom é fazer com a Rainha acima de 25, entendeu? Mas a 21 já aguenta a pancada, se você levar umas fúriaszinhas pra segurar ali, a Rainha 21 já aguenta as pancadas, entendeu? Cê vê que ele destruiu, tá vendo? Parte da vila do cara aqui, ó, eu acho que ele vai conseguir porque essa defesa aérea aqui apoca o ataque dele, tá vendo? Ó lá, entrou com os balão, nível 6, o balão nível 6 não é tão forte que o balão nível 7, mas se você fizer duas entradas, uma entrada com o Queen Walk, ou uma com o Golanum, ou com o Corredor, sei lá, ou com o Valkyrie de um lado, dá pra destruir legal, tá vendo? O ataque dele foi top, o ataque com duas entradas, no final levou Servo e Maguinho pra fazer a limpeza, tá vendo? Não tem defesa nesse lado mais, acabou a defesa, ó, destruiu a defesa e ganhou a guerra, aí não tem mais defesa, acabou, acabou, viu lá? Meteu uma Queen Walk com a Rainha 21 e balão pra cima, balão em lava, lava a Loon com a Queen Walk, tá vendo? Aí, PTzão bonito, velho, é gostoso de ver, cara, um PT desse tipo aí, não foi no espelho da Luiz, o 8 deveria atacar o seu 8, que é o seu espelho lá, não foi no espelho, velho, mas foi um PT, foi um PT bonito, velho, foi um PT bonito, parabéns aí, tá? Vou ficar aqui olhando, o Diego, né? Vai ficar olhando o que, meu Deus? O que que o Diego quer olhar? Game, já tô lá, hein? Live no meu canal depois da do vovô, ó, vou terminar aqui, que horas são? Vocês sabem as horas aí? Alguém me fala as horas aí, que eu não tô conseguindo ver a hora no Mundo de Tôque, não, não tô conseguindo, não, eu vou terminar a live agora, pra gente ir lá pro canal do Luiz, assistir a live lá do Luiz, tá? E o Luiz vai pedir lá, quem estiver lá no canal do Luiz, pede também pra se inscrever no canal do vovô, e o vovô tá pedindo aqui, vai lá no canal do Luiz, vamos lá assistir a live lá no canal do Luiz agora, que o vovô vai encerrar a live por aqui, e nós vamos lá pro canal do Luiz, certo? 23h45, tá na hora de encerrar, vamos fechar a live aqui, nós começamos a live 9h15, tá? Então já, já, pô, quase duas, mais de duas horas de live, fica meio enjoado sem fazer a live muito grande, entendeu? Então alguém me dou a CC pra eu atacar e dormir, pô, dou a CC pro cara, caraca, velho, ninguém me dou a CC pro cara? Pô, dá CC pro cara lá, pô, pô, cara, veneno, rapaz, quando eu não tô doando aí, esses caras são mendigos demais, velho, rapaz, vou fazer uma CC aqui pra ele rapidinho, pera aí, vou fazer uma CC aqui, vou fazer uma CC pra ele aqui rapidinho, não tem como eu adiantar ali, entendeu? Mas é isso aí, gente, por hoje aí, a gente falou pouco aí sobre o assunto que a gente queria falar, que era subir pra Liga Titã, mas a gente mostrou lá o detonador, tá? Mostrou aquela, o, 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 o Empire, como é que é o nome do clã? Empire, Empire, não sei das contas lá, o cara com CV7, mais de 4 mil troféus, tá? Pô, bacana, velho, ó, nós quisemos, a ideia hoje foi essa, é dar aquela ideia de que você pode também participar do canal de guerra, porque o clã meu, meu clã ajudaria, é canal de guerra, velho, os caras não ligam pra troféu, é canal de guerra, mas você pode, cara, eu não gosto de guerra, não, pô, eu gosto de farmar, velho, vai farmar, cara, eu gosto de push, vai lá participar do push, você tem muita coisa boa pra se fazer dentro disso aqui, ó, dentro disso aqui, ó, vila principal do Clash of Clans, o, 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 o vovô é apaixonado por isso aqui, ó, vila principal do Clash of Clans, eu vou lá na vila do construtor, mas em consideração aos amigos que gostam de jogar, eu vou, vou começar a jogar Clash Royale, não porque eu gosto não, porque eu gosto de Clash of Clans, mas eu vou lá pra dar uma moral pros caras que jogam, o LOL, vou botar aqui, uns ensaios de LOL, de Battleground, outros joguinhos aí, pô, não vamos fazer uma divulgação no canal, mas o foco principal do canal é Clash of Clans, falou? Clash of Clans, nós vamos tá encerrando, eu acho que o vovô já pode tirar, já pode tirar o disfarce dele, que o Donald Trump já foi dormir, que ele é velho e já tá dormindo, entendeu? E o velho não vai mais atormentar o vovô, tá? Então nós vamos encerrar agora a live, vamos encerrar a live agora e vamos lá pro canal do Luiz Crash, tá? Live amanhã, nove horas da noite e amanhã, qual é o título da live? Amanhã nós vamos começar nove horas da noite a live, talvez demore até um pouquinho mais, porque amanhã o vovô vai sair do clã dele, ajudaria, e vai lá visitar, visitar os, os clãs, certo? Que você mandar mensagem pro vovô, manda mensagem pro vovô, tá aqui ó, opa, melhor, pessoal, mensagem ó, você, o vovô vai lá na caixa de entrada amanhã e vai ó, tá vendo? Jesus Cristo, eu vou lá amanhã no clã de best, vou lá aceitar o convite dele, vou lá no clã, mostrar o clã dele, mostrar a guerra do clã, eu vou tirar 15, 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, em cada clã que me convidar, eu vou lá mostrar o seu clã amanhã, você vai tá ao vivo amanhã e vai ter mais de 500 visualizações, convida todo mundo do seu clã pra assistir o seu clã ao vivo na live do vovô, que o vovô amanhã vai tá muito louco, o vovô vai mostrar os clãs tudo amanhã, cara, amanhã eu quero mostrar clã amanhã, clã e outro, não me chama pra derrota não, me chama pra dar pau na guerra, eu quero mostrar PT, ah, eu dei duas estrelas, o vovô não vai mostrar não, ah, eu dei uma estrela, o vovô não vai mostrar não, deu PT, o vovô vai lá, o vovô vai lá no seu clã e vai mostrar quem deu três estrelas e a tropa que ele usou pra dar três estrelas lá, falou? Tamo junto, cara, vamos encerrar por aqui agora, certo? O vovô tá feliz aí, certo? Talvez a gente não tenha conseguido tudo que a gente se propôs a fazer hoje, quero mostrar como se chega na Liga Titã, mas mostrando basicamente o que os caras estão fazendo aí, conversamos bastante, mostramos, o negócio aqui é bater papo, velho, né? E vai lá, vai lá, se inscreve no canal do vovô, vai lá, não vai lá, rapaz, dá uma moral, se inscreve no canal do vovô, certo? Vai lá, dá um like lá no canal do vovô, não dá um dislike não, por favor, porque se você dá um dislike vovô, vovô vai ficar só mamando, cara, aí, pô, aí o Pierro, aí o Crashland, o Vinho, o Kamikaze, o Play Hard, esses caras, velho, vão tocar, velho, eles vão lá em cima, 400 mil inscrições, aí vovô fica só mamando, porra, caraca, acabou, ó, então, até amanhã noite, foi um prazer estar com vocês, meus netinhos, durmam com Deus, durmam com Deus, vovô ama vocês, e ó, um beijo com asterisco do vovô.